A última realizada em Brasília e essa audiência com atingidos que está sendo realizada aqui em Belo Horizonte para facilitar a todos vocês o deslocamento para Brasília, seria muito mais dispendioso e muito mais oneroso e muitos aqui, mesmo com a dificuldade, ainda trabalham, têm suas vidas e o deslocamento para Brasília, a gente não poderia fazer da forma que nós fizemos aqui, estamos sabendo que pela ocupação hoje da Assembleia Legislativa a gente está com três eventos no mesmo momento, então a gente conseguiu arrumar outras salas em que estão outras pessoas que eu quero me dirigir a elas também, além dos que aqui estão, para a gente dizer que a gente tem que fazer uma audiência pública, então a gente tem que cumprir os trâmites regimentais, é uma audiência aprovada pela Câmara, tem questão de procedimentos aqui que a gente tem que obedecer, então esses procedimentos eu gostaria de muita compreensão de todos, dizer que aqui, eu quero fazer um esclarecimento antes de começar, obviamente, a audiência, quando nós aprovamos essa e assinamos essa CPI, eu vou ler para que vocês tenham atenção aqui, comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar as causas do rompimento da barragem de mineração mina no Correio do Feijão da empresa Vale, situada no município de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, ocorrido em 25 de janeiro de 2019. Até aqui, esta, esse cabeçalho aqui da CPI, era o mesmo cabeçalho da CPI da Assembleia Legislativa e o mesmo cabeçalho da CPI do Senado Federal, que já concluíram seus trabalhos, a mesma. Só que nós, por bem os deputados federais, colocamos uma virgulazinha aqui, bem como apurar responsabilidades por esses sinistros e avaliar formas de minorar os riscos da ocorrência de novos acidentes. É lógico que não é minorar novos acidentes lá em Brumadinho, que se Brumadinho já teve o crime e já rompeu, nós sabemos que a situação crítica de colapso das barragens em Minas Gerais é se formas de minorar os riscos de ocorrência de novos acidentes e inclui outras barragens na situação que, infelizmente, nós tivemos o descaso com Mariana e Brumadinho. Então, por isso nós chamamos representantes e pessoas de outras localidades que têm barragens em situação de colapso, como era a de Mariana e Brumadinho, para que estivessem aqui, por isso que eu peço aí um pouco a compreensão. As pessoas que estão vindo e que são de outras localidades, que eu sei que a grande maioria de Brumadinho precisam estar nessa sala aqui, porque nós vamos ouvi-los. Por exemplo, a comunidade Macacos, que é aqui em Nova Lima, perto está aqui. Eu estou vendo aqui o companheiro nosso lá de Congonhas, que é da comunidade de Casa de Pedra, lá onde é que está comprometendo duas comunidades na área urbana da cidade. Então, eu sei que tem aqui Barão de Cocás, eu sei que tem aqui gente de Ouro Preto, sei que tem gente aqui de Juatuba, gente de Itabiri. Então, eu preciso que estas pessoas também, além dessas que estão listadas aqui, nós vamos respeitar e vamos ouvir. Vamos dar um tempo menor, porque são muitas pessoas. O objetivo hoje aqui não é mais... O objetivo nosso aqui hoje não é mais a gente fazer diagnóstico do que aconteceu lá, porque todos vocês nós sabemos. O objetivo nosso aqui hoje é saber, diante do que ficou lá em Brumadinho, os relatórios que saíram da Assembleia, da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, que fez um relato a respeito da questão grave do abastecimento de água da capital e da CPI do Senado, o que nós temos que acrescentar? Eu quero já, antes de começar a reunião, dizer aqui, se eu falar que nós vamos indiciar as pessoas, não precisa vir aqui no microfone que a Assembleia já indiciou, o Senado já indiciou, nós queremos indiciá-las também, mas botar a responsabilidade nas mineradoras, botar a responsabilidade e competência para a Agência Nacional de Mineração, porque não pode ficar achando que as pessoas vão ser indiciadas, muitas pagarão por isso. Algumas poucas serão presas, algumas poucas, porque tem muita gente que vai pagar o pato das outras, mas isso é uma competência da Justiça. Para nós aqui o importante é a forma da gente minorar os riscos de novos crimes, porque a gente sabe que a gente está na época da seca, que a chuva vai chegar e as que estão em situação de colapso, vão passar um risco maior. Nós não queremos ter mais nenhuma vítima, mas nenhuma vítima de barragens e minas. Para isso, a nossa função aqui agora é apontar responsabilidades também a quem tem, além de só indenizar. Então, antes de começar a reunião, eu queria falar isso. Nós vamos respeitar aqui o tempo regimental estabelecido, para todos que estão inscritos, mas eu queria que vocês se abordassem em cima desse ponto que eu estou colocando. Vamos começar a reunião. Sempre fizemos as nossas reuniões da nossa CPI, prestando um minuto de silêncio em homenagem àqueles que foram levados da forma abrupta e que todos nós sentimos. Nós fizemos isso, diferentemente das outras, porque ele não estava lá só no dia que ele foi fazer o seu depoimento. No momento da fala dele, porque também tinha o depoimento, eu vou pedir para que o padre René de Brumadinho, nosso amigo, companheiro que tem acompanhado vocês, vocês sabem disso, possa também fazer uma oração para nós aqui e nós vamos começar com muita tranquilidade a nossa reunião. Dizendo a vocês todos, a nossa preocupação aqui é fazer um relatório, votarmos um relatório que, além de indiciar só, aponte responsabilidades a quem tem. Não é só poder público que vai ficar pagando pelos ônus de tudo que aconteceu ou que pode acontecer, não. Nos termos regimentais, declara aberta a 23ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho, da Câmara dos Deputados, convocada para ouvir representantes dos atingidos pela tragédia na mínima córrego do Feijão, com o objetivo de concluir o relatório final, com informações atualizadas sobre a atuação da empresa causadora dos danos sobre as comunidades atingidas e formas de evitarmos novos acidentes. Solicito a todos os presentes que, de pé, prestarmos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do rompimento da barragem do da Câmara dos Deputados, com o objetivo de concluir o relatório final de julgamento da UFRE, Obrigado. Todos eles presentes na nossa memória e no nosso coração. Presente. Agradeço o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrusco, por ter cedido o espaço. Agradeço o deputado Berquim Serqueira e seu gabinete pelo apoio especial acolhido nessa casa. Agradeço ao deputado Virgílio, que está aqui presente, deputado professor Cleito, aqui presente, deputados estaduais dessa Assembleia Legislativa. Agradeço muito a presença do deputado Domingos Sávio, também membro da nossa CPI. Agradeço ao nosso relator Rogério, por ter se empenhado tanto também nesse evento aqui. Agradeço, em especial, aos representantes de diversas associações convidadas, representantes das comunidades locais atingidas, que vieram aqui, mais do que prestigiar essa audiência. contribuir efetivamente com a sua força, com a sua palavra, com o seu empenho e com o desfecho dos trabalhos da nossa CPI. Que certamente levará em conta a dor e a ansiedade representada em cada um de vocês, por dias melhores para Minas Gerais e para o nosso povo. A gente tem aqui um número grande de pessoas que foram inscritas que são das comunidades, basicamente, na grande maioria de Brumadinho. Eu pergunto aos deputados e à Assembleia, porque vocês participam conosco, se a gente pode fazer a cada um de Brumadinho que a gente ouviu, a gente ouviu de outra comunidade para ir intercalando, para não ficar só falar Brumadinho e depois a gente vai ouvir as outras lá no final. Então, a gente ouve um representante de Brumadinho, um representante de Congonhas, um representante de Brumadinho, um representante de Macacos, e assim por diante, para a gente ir intercalando e até criar um modo da gente conhecer a situação também que estão passando, os outros companheiros nossos e em comunidades que ainda não tiveram, infelizmente, o desastre, a tragédia e o crime acometido em Brumadinho. E a gente tem várias autoridades, a gente já estabeleceu aqui que nós vamos dar para estes inscritos um tempo de dois minutos. Eu vou tentar fazer improrrogável, que a lista que vocês estão vendo é enorme. Eu vou ao tempo, no debate, intercalando com vocês também, os deputados que quiserem fazer uso da palavra. E eu queria começar, dando também, além dos dois minutos, mas eu queria começar pelo Padre Renê e fazer um testemunho a todos aqui. Nos primeiros dias, logo depois do crime de Brumadinho, a gente tem ligações e pessoas próximas em Brumadinho, o Denilson trabalha conosco, e eu consegui conversar à noite com o Padre Renê. Ele estava voltando de uma daquelas eternas que ele fez, velórios, além dos velórios, ele estava voltando de um trabalho muito mais do que, posso dizer, um trabalho cristão, como o homem de Deus. Ele estava voltando de um trabalho psicológico, ele estava voltando de afagar o coração das pessoas. E ele estava também angustiado. A orgulha que baste em nós todos, um homem com a devoção, com a dedicação que ele teve, estava muito angustiado, falando comigo, deputado, não sei mais o que a gente pode fazer. Eu também, logo na primeira, segunda semana, também estou perdendo as esperanças. E eu falei assim, o senhor não. O senhor, Padre Renê, não. O senhor, por favor, faça para nós o esteio desse povo aí, que continua precisando, mas, acima de tudo, a esperança para esse povo que está em outras comunidades, sabe, Padre Renê, que é do seu lado aí, está um grande menino de Congonhas, que vem só lutando pela comunidade dele também. E da angústia, porque eu não sei se vocês sabem, quem tem a oportunidade de rodar um pouco a região aqui, Casa de Pedra, que é a barragem deles lá, está em cima de dois bairros. É a barragem mais próxima da zona urbana que a gente tem. Lá não foi a causa da empresa que tinha refeitório e que tinha centro administrativo ajusante da barragem. Lá era questão, realmente, de moradores. A barragem foi crescendo em cima de dois bairros. E a situação lá é uma situação tão problemática quanto outras que nós vamos relatar aqui. Então, eu queria que o Padre Renê, já fazendo a abertura, desse a ele os dois minutos para esse seu relato, mas que ele pudesse também estender aí o seu tempo. Com certeza, Padre Renê, será feita a deferência para que possa fazer uma oração para todos nós aqui. A palavra à V. Exª. Boa tarde a todos. Eu sou o Padre Renê, paroco da paróquia São Sebastião, em Brumadinho. Como o deputado Júlio mesmo já mencionou, nós estamos trabalhando, estamos juntos. E eu venho só fazer um relato pessoal diante de todos vocês, de tantas outras realidades. Para mim, que sou sacerdote há sete anos em Brumadinho, ver essas fotografias aqui é algo que tira o nosso chão, a luta dessas famílias que estão constantes, pedindo somente nada mais e nada menos do que justiça. Uma justiça que seja sincera, plena e verdadeira. Por isso, nós acreditamos que a justiça seja feita e que seja feita pelas mãos de homens que tenham a moral, a dignidade, a honestidade de assim a praticá-las. E aqui nós temos muitas personalidades que têm trabalhado conosco. Eu faço com vocês um momento de oração, independente do segmento religioso, do nosso crédulo religioso, seja católico, evangélico, espírita, seja o que for. Dizer para vocês, como um repórter um dia perguntou para Dalai Lama, um monge budista, qual a melhor religião, ele disse, aquela que leva a amar. Por isso eu venho aqui hoje, em nome desse ser que fez o céu e a terra, que nós católicos chamamos de Deus, os evangélicos também, mas esse ser superior que criou o céu, a terra e tudo está aí à nossa disposição. Aí eu invoco nesse momento, pedindo a bênção e a graça de Deus, mas antes eu gostaria de partilhar com vocês um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10, que diz assim, Não tenhais medo deles, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo no escuro, dizei a luz do dia. O que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A verdade virá. A verdade permanecerá. Podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Os nossos irmãos vivem e vivem no meio de nós. Por isso eu peço, aquele mandamento que todo mundo conhece, o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê, deputados? Quem ama não mata. Quem ama não é corrupto. Quem ama não trai. Quem ama sabe ser fiel e sabe testemunhar a verdade. Por isso, coloquemos Deus acima de tudo e em primeiro lugar. Para que tudo o que nós estamos vivendo, momentos difíceis, momentos de angústia, momentos incertos, sejam todos eles amparados pela graça de Deus. Por isso, eu os convido para aquela oração que é universal a todos nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos amos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Senhor Deus de amor e bondade, volte o teu olhar de misericórdia sobre esta casa legislativa. Volte, Senhor, o teu olhar de misericórdia sobre as autoridades políticas que nos representam. Volte, Senhor, o teu olhar de misericórdia sobre as famílias que padecem por esse crime. Volte o teu olhar de misericórdia sobre todos nós e derrame sobre nós a sua bênção. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos conduza hoje e sempre. Força e coragem. Por que não agradecer e todos nós em homenagem a quem fez a oração para todos aqui. Dá uma salva de palmas ao padre Renê que tem feito um trabalho brilhante com a população de Brumadinho. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. Vou começar já chamando pedindo para as pessoas. Vamos tentar nos ater ao tempo porque só aconteceu. Houve isso. Está aqui também o deputado Wilson da FETAENG, deputado federal da nossa bancada. A Beatriz chegou também e não tinha citado. O Patrus pediu para justificar estar com o representante aqui. A Áurea pediu para justificar estar com o representante aqui. O padre João está aí representante aqui. E também o Janones me ligou falando que estaria mandando o representante aqui. Então, eu quero agradecer a todos eles e para a gente adiantando, deixando os deputados livres durante a fala das pessoas à vontade aí para poder pedir para a gente a palavra. Mas eu vou começar aqui fazendo a proposta que a gente fez e intercalando. Eu quero começar o primeiro escrito aqui. Vou pedir para que as pessoas fiquem, se atendam ao tempo, o Deusdete da Comissão de Atingidos, o Parque da Cachoeira. Cadê o Deusdete? Enquanto a gente vai chamando o Deusdete, o Deusdete não está aí? Se vier na outra sala, a gente espera. Eu vou chamar aqui, então, o Corrego do Feijão, a Juliana. Está aí, Juliana? Tem que ir chamando essas pessoas. Vou chamar aqui pela lista para as pessoas virem para cá. Aqui está a Patrícia Barbosa, do Pires, do Tejuco, o Paré, de Edição Joaquim de Bicas, a Josiane, a Josi está aí. Mas, por enquanto, eu estou só chamando para depois daqueles que chegaram a gente tentar ver se consegue cumprir o tempo. o Teo, da Comunidade Santa Isabel, de Mário Campos, a Cláudia, representante da Comunidade dos Quilombolas, a Nair, também já vou chamando aqui só para poder as pessoas virem vindo para cá. E aí eu vou voltar essa lista de novo aí. A lista que me deram os que estavam presentes aqui. Vamos lá. Como eu sei que é de lá, eu quero passar logo que eu chamo que é minha amiga, minha querida Alessandra, que está aí embaixo. Andressa, desculpa. Olhei para ela e lembro da Alessandra. Andressa, para que ela possa falar pela comunidade, dos familiares, das vítimas de Brumadinho. Também é vereadora em Mário Campos, fizemos trabalho para ela. Você continua como vereadora, não é, Andressa? Ah, então pronto. Porque todos nós assinamos documentos. Os colegas dela queriam tirar o mandato dela, porque ela passou em Brumadinho procurando o filho. E, 70 dias depois, encontraram o filho, os vereadores queriam alcançar o mandato dela por ausência. E aí, a Beatriz conseguiu por liminar, mas a Andressa sabe que a gente fez uma manifestação lá de Brasília de todos os deputados da bancada de Minas, pedindo para que a Câmara de Vereadores não fizesse uma atrocidade dessa também, além da mãe. Andressa, dois minutos. Presidente, só antes da Andressa falar, só comunicar a vocês, nós estamos aqui com quase mil pessoas, quase mil atingidos aqui dentro da Semana Legislativa. estão pessoas no plenario um, dois, três, quatro, o cafezinho também está cheio, além do auditório. Então, nós temos aqui quase mil atingidos, o que demonstra que, realmente, nós precisamos fazer uma reunião muito séria e este relatório e a nossa comissão faz a sua última audiência para mostrar que as pessoas estão mobilizadas para a garantia dos direitos. Então, parabéns a todos que vieram aqui, uma salva de palmas de todos os nossos plenarinhos e os movimentos que estão aqui organizados, o MAB, o MAB, parabéns. Volto a dizer, é importante que as pessoas que eu chamei aqui, as que estão em outros plenarinhos ou que não estão, possam serem, de certa forma, representadas por alguém, porque eu vou chamando aqui a ordem dos que estiverem presentes. Eu sei que tem gente que não está aqui dentro e por isso tem que deslocar. Por isso que eu já dei a palavra para a Andressa. E aí, ela começa, como ela é de Brumadinho, Mário Campos, depois eu vou passar para uma outra comunidade que eu sei que eles estão aqui, cocais, congonhas, e nós vamos fazendo essa intercalada. Andressa, por favor. E eu só queria que vocês, aí o que vale para ela, vale para todos, é o seguinte, nós já temos conhecimento da CPI, da Assembleia e da CPI do Senado. Aí eu pergunto, igual eu pergunto para a Andressa, porque ela já me conhece, o que faltou? O que está faltando? O que nós temos que concluir na CPI da Câmara, que ainda não veio nas relatórios das CPIs que concluíram o trabalho? Esse é o nosso objetivo aqui e eu já passo para a Andressa para começar o tempo. Peço para as pessoas aqui da Assembleia que possam marcar o tempo para nós. Com a palavra, a nossa querida vereadora Andressa. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Andressa, eu sou a mãe do Bruno, meu único filho que foi assassinado de forma cruel e brutal, junto com mais 271 joias no crime da Vale, em Brumadinho. Meu filho tinha 26 anos e, assim como ele, tinha toda uma juventude presente naquela barragem e que foi assassinado naquele dia 25 de janeiro. Hoje eu estou aqui com uma camiseta. Essa camiseta, ela traz o nome das nossas 21 joias, motivo pelo qual nos inspira a levantar e a lutar todos os dias, porque a ferida de 21 famílias continua aberta com as joias debaixo daquela lama ou sepultadas no IML. Nós não sabemos onde está, onde estão as nossas joias. E é essa a luta que nós fazemos. Inclusive, temos uma associação que chama Avabrum, Associação das Vítimas do Crime da Vale, em Brumadinho. E nós fazemos luta um dia sim e o outro também. Porque nós, enquanto familiares, sabemos a travessia descalço e sobre espinhos que fazemos no dia a dia. Em relação à sua pergunta, deputado, o que faltou ou o que falta para completar o relatório? Creio que, primeiramente, é o indiciamento ou reafirmação de todos aqueles que foram indiciados no relatório da CPI desta casa, que eu parabenizo os trabalhos aqui realizados, aqui na pessoa da deputada Beatriz Serqueira e os demais deputados estaduais que participaram da CPI, que acompanharam e que nos acolheram nessa casa. Porque nós sabemos que representatividade importa. E é no momento de luta e no momento de dor que nós sabemos quem que nos acompanha e quem que nos acompanha e que nos dá o direcionamento e aqui tem o resultado. Então, a CPI da Assembleia Legislativa brilhantemente apontou o indiciamento. Nós precisamos que a Câmara Federal reforça o indiciamento e que reforça o compromisso dessa empresa assassina para com as famílias, para com as pessoas que foram atingidas e, em especial, para as vítimas famílias que não encontraram os corpos das pessoas das nossas joias. Se tem uma coisa hoje que pesa os nossos ombros é o não aparecimento das vinte e uma joias. Elas não estão desaparecidas. Nós sabemos onde elas estão. Então, nós temos presta que elas devolvam. Que dia? Que dia que a Vale vai devolver o corpo das vinte e uma joias? Que dia que a Vale vai devolver o nosso sossego? Que dia que nós vamos poder dormir? Que dia que nós vamos ser desatolados daquele vinte e cinco de janeiro? Só tem uma responsável aqui e a responsável chama Vale e seus cúmplices aliados. Quem comprou e quem vendeu aquele atestado de barragem sabia o que estava sendo negociado. Então, em nome dos familiares que eu peço que esse indiciamento que foi apresentado na Assembleia, foi apresentado por essa CPI, precisa ser reforçado na Câmara Federal. É esse o nosso pedido, é esse o clamor das famílias que ainda continua com as vítimas embaixo da lama e com as outras que foram encontradas que também sofre e que também continua presa à lama do dia vinte e cinco de janeiro. Agradeço a oportunidade e dizemos, nós estamos acompanhando atentamente o trabalho de cada um e de cada uma de vocês e nós nunca nos esqueceremos o que a Vale fez e de quem não soltou as nossas mãos, de quem permaneceu do nosso lado e de quem disse para a Vale o que ela precisa pagar e que nada do que ela fizer, nada vai ser reparado. Mas a cadeia para quem assassinou as nossas joias traz um pouco de alento. E já adianto, quem for preso e for condenado ainda está no lucro porque eles receberão a visita das famílias. Nós não receberemos nunca mais a visita do meu filho, a visita das 271 joias. Ter o direito cerceado é uma pontinha da reparação porque eles continuam com seus familiares. Eles entram em casa ou as famílias vão até lá e vão vê-los. Eu não verei mais meu filho e as demais famílias também não. Então, em nome do Bruno, em nome das 21 joias que não foram encontradas, em nome das 271 joias junto com o Bruno que foram assassinados que eu trago aqui. O clamor e o pedido por justiça e cadeia para os assassinos. Muito obrigada. Obrigado, Andressa. Vou começar a intercalar aqui pela chamada. Eu quero chamar o Varley Congonhas, Casa de Pedra. O Arley da comunidade Casa de Pedra da outra comunidade vão ali também ter os seus dois minutos para falar em nome da comunidade de Congonhas desse diagnóstico que a gente ainda tem. Tá bom. Cadê o Laércio? Falei, Laércio, querem compartilhar a fala, nós vamos nos dois minutos passar um minuto e meio para cada um. Vamos errar na matemática, mas para poder beneficiar o nosso, os nossos companheiros que vieram na audiência. Vale. uma boa tarde a todos da mesa, uma pessoa do Júlio Delgado, uma boa tarde a todos os presentes aqui. Sou lá da comunidade do bairro residencial, sou presidente lá da associação do residencial, e o nosso problema é com a barragem de Casa de Pedra. É uma barragem que tem quase 100 milhões de rejeito e está embaixo de aproximadamente 4 mil pessoas. A nossa luta já vem há mais de 10 anos que a gente está nessa luta. Infelizmente, a empresa não conversa com a comunidade, a empresa não está nem aí para a comunidade. E, recentemente, agora, tivemos lá em Brasília, tivemos aqui também em Belo Horizonte, e uma situação que me deixou muito decepcionado com a justiça. Eu quero, nessa minha fala aqui, expressar a minha decepção com a justiça brasileira. Eu não entendo. Pessoas que têm que defender quem é pequeno, para quem precisa, estão defendendo quem é grande. Recentemente, a juíza agora bloqueou 3 milhões da empresa para que ela pudesse resolver ou dar uma solução para a questão da creche, porque lá tinha uma creche, a prefeitura fechou a creche e fechou a escola. A escola conseguiu ser relocada e uma parte das crianças conseguiu ir para uma outra creche, mas tem mais de 30 crianças e já tem quase um ano que estão em casa. Então, os pais estão tendo que deixar de trabalhar, os pais precisam da creche. Então, a juíza bloqueou os 3 milhões para que a prefeitura pudesse dar uma solução para esse problema. E, recentemente, agora, um desembargador aqui de Belo Horizonte derrubou, eliminado a juíza. O problema é o seguinte, que esse desembargador tem certeza absoluta que ele não precisa de creche. O desembargador nem... Olha, você vê a situação, como é que está a situação da nossa justiça. O desembargador não ouviu nem a juíza que deu a eliminar. Ele só ouviu a empresa e o que ele fez? Foi lá e derrubou a liminar dessa... Que iria resolver provisoriamente a questão da creche das crimes. Então, assim, eu, particularmente, estou muito decepcionado, muito, muito decepcionado com a justiça. Veja bem, não tem ninguém preso até hoje, gente. Agora, manda um pobre roubar uma galinha aí, ele pega 30 anos de cadeia. Agora, a Vale mata 300, não tem ninguém preso até hoje. que justiça que é essa? Então, assim, estamos aqui para manifestar a minha decepção com a justiça e quero pedir à Câmara Federal e os deputados estaduais que vejam o que pode fazer para a situação. Não tem como mais ficar desse jeito. Aí, eu vou passar aqui para o Laércio, que também, que é morador lá... Laércio é lá da comunidade do Cristo Rei, não é? Laércio, boa tarde a todos. Nós estamos na mesma situação de vocês. E uma coisa que eu disse lá em frente ao tribunal, falo aqui agora. Só não aconteceu conosco, primeiro, de que Mariana, porque a gente já estava mobilizado antes, porque tivemos dois eventos já com essa barragem de rejeito na cidade de Congonhas. E denuncia aqui também uma coisa muito séria que tem acontecido lá ultimamente. Tem tido obras naquela barragem, quando vocês estiveram lá naquela dia da audiência que impediram vocês e a comunidade de não participar da visita técnica lá. Está acontecendo obras lá. Pela madrugada, a gente não está tendo sossego à noite, devido à proximidade, são 150, 250 metros às comunidades mais próximas. E sirenes também, caminhão, apitando à noite, às vezes, isso está trazendo grandes transtornos. E tem uma infração também que foi, o nosso Goal disse muito bem a questão de 3 milhões de bloqueio da creche, e tiveram uma infração lá de 2 milhões e pouquinho, que a empresa tomou a partir de fevereiro de 2019, esse dinheiro daria muito bem para estar construindo a creche e a escola. Se fosse eu ou qualquer um de moradores estivesse devendo, já estava na cadeia há muito tempo. E nós estamos vendo lá que as nossas autoridades municipais lá estão bem omissas nisso. O padre René colocou muito bem. Lá, mentira, lá está sendo desafiadora para nós lá. Ainda mais nós que somos cristãos, só nos desanimamos porque até muitas das vezes a gente, em processo lá, a gente tem sofrido já, porque os nossos nomes têm aparecido já como agitadores, pessoas que estão contra o progresso muitas das vezes. Então, eu peço a vocês, deputados, tantos aqui estaduais, municipais, nos ajudem nisso aí, porque está ficando difícil e lá, praticamente, lá, de uma hora para outra que também pode acontecer acidente lá. O deputado colocou muito bem, a chuva começa agora no mês de novembro. Brumadinho, vocês e outras comunidades que estão ao longo do Rio Paropeba aí, a nossa barragem já deu dois avisos e são mais de 100 milhões de metros cúbicos que rejeito. Então, nós peço a ajuda de vocês aí que nos ajudem, porque, igual a gente já disse lá em Congonhas, não vai ser bala perdida, não vai ser ameaça que vai calar a nossa voz, não. O grito dos excluídos mostrou muito bem isso lá para nós, lá, mais de duas mil pessoas lutando pelos direitos. Então, estamos juntos aí com vocês, vem o Fórum Social aí que está acontecendo também junto aí. Vamos somar forças aí e estar todo mundo junto. No mais, o meu muito obrigado e conte com a gente aí. Obrigado. Obrigado, Laércio e o Arley são os nossos representantes lá de Congonhas. Eu vou chamar agora aqui um da Comissão de Atingidos do Corre do Feijão, o Deusdete, não sei se apareceu, não está, a Juliana, eu vou chamar, eu sei que está aí, a Patrícia de Pires. Patrícia, está aí agora? Enquanto a Patrícia está localizando, eu vou chamar aqui do MAB, deixa eu ver se está ali, a Jocely. Jô, está aí? Jocely, é o Jocely? Já eu conheço, já... Tudo bom, Jô? É. Jocely, dois minutos, por favor, representando o MAB, que aí nós vamos também intercalando os movimentos aqui, por favor. Muito bem, boa tarde a todos e todas, cumprimentar aí todos os membros da comissão, também os deputados estaduais, em nome da deputada Beatriz Serqueira, no qual já concluíram o relatório da CPI, parabenizar pelo relatório muito eficaz aqui da Assembleia Legislativa, esperamos que todas as orientações sejam cumpridas, parabenizar o Júlio e o Rogério Coreia, que era o Júlio presidente e o Rogério relator, dessa importante CPI da Câmara Federal, dizer que os atingidos vivem uma angústia muito grande em todas as situações, desde Mariana, tem pessoas de Mariana aqui nos Plenarinho, onde a situação é muito crítica, vai completar o aniversário de quatro anos do crime da Vale e da BHP lá, até hoje tem gente fora do cadastro, até hoje a maioria dos territórios não tem assessoria técnica independente, até hoje a Vale que define quem são os atingidos, o que fazer com eles. Então, desde Brumadinho e as CPIs criadas, elas precisam reforçar esse importante instrumento de afastar o criminoso das vítimas. Veja só, em qualquer processo criminal, a primeira medida providencial é afastar o criminoso do cenário do crime das vítimas e a Vale continua tendo esse direito e esse é o grande motivo da violação dos direitos continuar acontecendo no pós-crime ou onde está ameaçando ter os crimes que as pessoas já são atingidas, como é em Macacos, que está um cenário de guerra lá em Macacos, como é em Barão de Cocás, que eles não respeitam os atingidos, como é em Congonhas, a mesma postura tem a CSN, de estar se lixando com os atingidos, como é o caso dos vários lugares onde a mineração tem a lógica do lucro acima da vida. E é importante denunciar, e aí não sei se a CPI pode fazer alguma coisa, isso não tem nos relatórios, que é, nós precisamos ter uma atitude para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que são conivente aos criminosos aqui em Minas Gerais. O Tribunal de Justiça tem cancelado decisões judiciais na área local dos juízes que têm conhecimento de realidade, como a juíza de Mariana, eles tiveram a cara de pau no Tribunal de Justiça através da Vale Recorreu, de cancelar o trabalho da assessoria técnica independente de construção da matriz de danos. Isso é muito sério, porque teve perícia independente, fez o relatório, fez a matriz de danos, o que a Vale fez? Recorreu ao Tribunal e o Tribunal anulou a matriz de danos de Mariana. Isso é uma grande sacanagem. O Tribunal desbloqueou o recurso de Barão de Cocais, o Tribunal desbloqueou de Congonhas, o Tribunal desbloqueou o recurso de Macacos, tornando o quê? Frágil a luta dos atingidos, porque o dinheiro preso é o que dava pressão sobre a empresa para ela ter que sentar na mesa e negociar. E isso ela está fazendo agora em Brumadinho. Já está escolhido em todos os territórios a assessoria técnica independente e a Vale sabe que ela questionando o juiz, o juiz vai ter que dar uma decisão judicial na primeira instância, que ela recorrerá na segunda instância e está tudo bem. Isso precisa ser denunciado e precisa ter um instrumento, não sei qual, da CPI. Nós precisaríamos abrir uma investigação das relações de influência da Vale na justiça, especialmente no Tribunal de Justiça em Minas Gerais e também na 12ª Vara da Federal aqui em Belo Horizonte, que tem conivência com a empresa do crime e, portanto, continua impune, portanto, os problemas não vão ser resolvidos porque a Vale vai fazer o que está fazendo em Brumadinho. Não aceita antecipar a indenização para os agricultores, para os comerciantes, eles com dívidas se obrigam a fazer o acordo individual e aí fica frágil o processo. Isso está acontecendo em Brumadinho e isso está acontecendo em todos os outros locais. O uso que a Vale tem, a influência que ela tem da justiça. Então, a CPI é fundamental ajudar nesse sentido de fazer uma observação sobre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sobre a 12ª Vara Federal no caso de Mariana também e retomar as ações tanto em Barão de Cocás como em Congonhas como em Macacos. Macacos já tinham a decisão de ter assessoria técnica, de ter perícia independente com prazos e tal. O juiz conhece o local, deu a decisão, ciente dos direitos que os atingidos têm, uma desembargadora que julgou por helicóptero através de um voo aéreo sobre o Macaco dizendo que estava tudo bem, que não precisava, que o juiz suspendeu a liminar. Isso é um absurdo. Então, reforçar aqui enquanto movimentos atingidos por Barão. A gente sabe que só o poder do povo, só o povo se organizando, pressionando, indo para cima dessa empresa e da justiça é que um dia nós alcançaremos justiça. Mas até lá nós vamos esgotar todas as instâncias institucionais também para que cumpra o seu papel. Esperamos que o relatório da CPI Federal esteja avanço também indicando a prisão dos responsáveis, do antigo presidente da Vale, de todos os diretores da época para que crimes como esse não voltem a se repetir. Que oriente programas claros de reparação, programas claros de compensação, que oriente a política, parabenizamos também o trabalho que fez a Comissão Especial da Câmara Federal e levou a lograr já aprovar na Câmara Federal a política nacional de direito das pessoas atingidas por barragens. Uma salva de palmas aos deputados federais que aprovaram essa lei já. Isso agora tramita no Senado Federal. Nós expedimos também o empenho da CPI para orientar o Senado a aprovar em medida de urgência essa lei federal, porque aí garante proteção, garante o conceito de atingido, garante o conceito de reparação, garante afastar o criminoso das vítimas. E reforçar aqui na Assembleia também, que também orientou a criação da política estadual dos atingidos por barragens em Minas Gerais, no qual a Bia apresentou o projeto novamente e a gente vai estar aqui no ato amanhã reforçando quando fará o ato público de lançamento relatório da CPI aqui, para que Minas Gerais tome juízo também na Assembleia e logo implemente essa lei, porque enquanto nós, atingidos, não tiver garantia legal, marco legal de proteção, fica a Vale aí sobre seu poder econômico determinando a justiça e, por sua vez, não tem justiça. Ficará impune os crimes delas. Então, conclamamos todos a luta, ficarem firmes e fortes para a luta continuar, porque só assim nós vamos garantir nosso direito e impedir que novos crimes contra o ser humano, contra a vida e contra o meio ambiente se repito em nosso Estado e em todo o Brasil. Vamos ver depois com quem com o José vai dividir o tempo, porque bastou seis minutos e meio. Eu quero chamar aqui agora o Vilso está pedindo para sair, vou chamar mais um, Vilso, vou passar a palavra, que ele está com o encontro aqui também da Cultura Familiar, que é outro evento. Antes de chamar um, eu queria dizer o seguinte, a Maria Bouchardet está aqui indicada do Jardim de Monte Verde, o Raul está aqui de Macacos, o Maxwell está aqui de Barão de Cocás, eu quero que os outros representantes de outras comunidades possam para a gente fazer intercalando com o pessoal dos movimentos e o pessoal de Brumadinho. Preciso que os nomes cheguem aqui para nós, para a gente poder chamar todas as comunidades aqui. Eu chamo agora a... Chamei de novo a Patrícia, não está aí não? Os pires, não está? É o... Santo Isabel, o Théo está aí? Théo, vai lá. Théo, não vou poder dar igual o Joseli, o Joseli é em movimento detingido, é dois minutos. Boa tarde, gente, eu sou o Théo da Colônia de Sérgio Isabel, boa tarde, bancada. Eu compensei porque chamei ele de chamar a Joseli, eu ou Joseli, então pronto, está compensado. Gente, o que eu tenho dizer aqui, o Joseli já falou, eu acho que o que ele falou aqui já disseve tudo que eu queria dizer, mas eu vou argumentar alguma coisa sobre a Colônia de Sérgio Isabel, porque o povo está engorteado lá, precisando de saúde, não é? A saúde lá está escassa e também eu queria comentar sobre o povo sitiante que tem seus sítios, porque, na verdade, a captação da água que o sitiante tem lá, é direto do Rio para o Peba, a maioria. E a demanda que a Vale está passando para a gente com o caminhão-pipas, com o reservatório de caixa d'água, não é suficiente a extensão da terra que tem lá e as plantações que estão lá também. Geralmente, eu tenho dois sítios, geralmente, eu estou passando uma dificuldade muito grande, com o aluguel também que eu parei. Tem muitas pessoas na mesma atividade lá, sofrendo, fora a saúde também. Então, o 0800 da Vale, ela não está funcionando. Geralmente, os protocolos da Vale só vêm negados para nós. Todo mundo sabe disso. Muito difícil ser aprovado um protocolo da Vale. Então, nós sofremos bastante com essa seca, não é? E também, eu estou vendo também que tem gente lá também que está aparecendo coceiras, fora os animais que estão mortos. eu tinha bastante galinhas, eu tinha uns 64 galinhas que morreram quase todas. Eu tive que doar as 15 que ficaram lá para a gente que mora fora do bairro. Então, nós estamos sofrendo mesmo, a demanda da Vale não está sendo o suficiente para cobrir com a precisão do povo. É tudo que eu tinha que dizer, isso mesmo. Obrigado a todos. Muito obrigado. 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 Muito obrigado, Theo. Eu vou passar a palavra rapidamente porque ele quer fazer uma saudação ao deputado Vilso da Fetaeng, nosso companheiro na CPI, na comissão externa, lutador das comunidades também, e ele tem um compromisso aqui que está funcionando aqui hoje também, junto, da cultura familiar e vai dar uma palavra também porque ele tem que sair. Obrigado, senhor presidente, deputado Júlio Delgado, presidente da CPI na Câmara Federal, o nosso relator, deputado Rogério Correia, cumprimento aqui o nosso colega, deputado Domingos Sávio, cumprimento aqui os deputados estaduais, professor Cleito, Virgílio Guimarães e Beatriz Serqueira, cumprimento aqui o movimento atingido de barragem, as sessões, a comunidade, enfim, de Brumadinho, Mariana, Barão de Cocais, sociedade civil organizada. Eu quero dizer assim rapidamente, até porque mais vale a nossa atitude, já fala pelas nossas ações, nós não podemos aceitar impunidade, e a Vale assassina por quê? Isso dados que foi levado para nós em Brasília, Beatriz, está aqui o Rogério, o nosso presidente, há sete meses a Vale sabia que ia romper aquela barragem no Código do Feijão. Então, por isso que ela é criminosa. Nós não podemos deixar a Vale impune. E aí nós estamos defendendo a vida, defendendo as pessoas. Eu imagino, está ali o companheiro que não achou a sua filha até hoje, ele está lá, um pai, ali não há pessoa, Júlio. São famílias que estão ali, é muito triste, e nós queremos que seja isso, seja apurado. Porque não está só tirando vidas, ceifando vidas, ela sabia, as nossas águas de Minas Gerais, o Rio Doce, lá pelo rompimento de Mariana, essa agora no Código do Feijão, para o Pebas, quer dizer, nós vamos deixar uma empresa dessa acabar com tudo, matar os nossos rios, acabar com a nossa natureza, os nossos pequenos agricultores que estão à margem daquela região, que perderam as suas propriedades, perderam os seus equipamentos, está aí, nós tentando negociar com o Banco do Brasil, eles estão querendo, só posso te ergar, como vão pagar se perderam tudo? Nós não somos conta produzir, nós não somos conta minerar, agora tem que ser feito dentro de responsabilidade, sem matar, sem acabar com o meio ambiente e sem matar a vida. Então, deixo aqui também o nosso compromisso, a nossa responsabilidade do nosso mandato em defesa das pessoas, em defesa dos atingidos, tanto de Brumadinho, que foi o rompimento do Código e Feijão, como Mariana, e queremos dar um basta nisso, que a Vale paga pelos seus crimes. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Wilson, companheiro nosso, inclusive de partido, quero agradecer a sua presença aqui, que vem saudar essa última audiência da comissão. Já chamo de uma vez o Raul, da comunidade Macacos. O Raul tem uma saídinha, vou substituir, vou chamar então já uma outra pessoa da comunidade, chamo ele depois. Eu vou chamar aqui a Josiane, São Joaquim, está aí? São Joaquim de Bicas? Está aqui. Então, vai lá, ué. Não dá só tchauzinho, não. Josiane, São Joaquim de Bicas, está com a palavra. Boa tarde a todos. Gente, a gente tem que pôr na cabeça que a Vale matou e continua matando na extensão do Paraupeba, porque na nossa comunidade a gente está morrendo com feridas, depressão, os animais estão morrendo. E o que eles falam com a gente? Chegam lá, os veterinários, e falam que é do ar, só que a gente sabe que não é. A poluição está tremenda, a gente pede para estar omectando as ruas, porque as ruas lá são de terra, e agora, simplesmente, falaram comigo, da comissão, que era para a gente colher água do rio para molhar a estrada, porque já está apto até para pesca. Então, a gente fica numa situação onde a gente pede, sim, e clama por justiça, e que os nossos vereadores, deputados, aí olhem por nós, porque as pessoas estão morrendo aos poucos. Muito obrigado, Josiane. Vou chamar aqui a Associação dos Moradores de Jangada, Carolina. Cadê a Carolina? Carolina está aí. Pronta. Presente. Palavra, Carolina. Boa tarde a todas e a todos. Bom, estou bem cansada, porque, na madrugada de sábado, um cidadão morador da Jangada viu uma caminhonete terceirizada da Vale colocar fogo na mata, na área da Vale. Ele foi atrás e essa caminhonete entrou dentro da portaria da Jangada. Esse é o testemunho de um morador. Nós fomos para lá. As brigadas de incêndio já estavam desmobilizadas e exaustas de tanto combater fogo. E a gente é, mais um crime de incêndio doloso que a Vale comete. Nós acabamos passando a madrugada lá em Vigília, chamamos a polícia e ficamos de 8 da noite de sábado até 8 da manhã de domingo. A comunidade de Córrego do Feijão subiu para apoiar a comunidade da Jangada, que ficaram sem luz lá, com fogo lá em cima. E isso acontece todo santo ano. Não é de hoje que a gente enfrenta a Vale e não é de hoje que a gente vê que ela mente. Mente aqui no território e mente lá para os acionistas no alto escalão. E aí, nessa madrugada, lá na porta da Jangada da Vale, a gente conversou sobre todas essas dificuldades que a gente está vivendo e tiramos alguma pauta de reivindicação. A gente exige que esse incêndio criminoso seja devidamente investigado. A gente exige, junto com a Vabrum, que a gente muito honra que as buscas sigam até encontrarem as 21 joias, essas, sim, muito preciosas. A gente não vai... A Vale nunca mais pode voltar a operar atividades extrativas e de geração de lucro em Brumadinho. Ela tem que devolver para a comunidade da Jangada a cachoeira e a área da nascente, que é o nosso patrimônio e não dela. A Vale não pode controlar o processo de reparação como está acontecendo. As instituições de justiça e outros envolvidos que estão caindo nessa armadilha de negociação não podem seguir acreditando em acordo com o Vale. A Vale mente, a Vale engana, a Vale enrola. Esse processo de assessoria técnica não está funcionando. Os atingidos têm poucos dias para fazer uma eleição de assessoria técnica. Aí, a assessoria técnica tem poucos dias para fazer um plano de trabalho. Na hora que o trem está pronto e cai na mesa, a Vale não tem prazo para dizer, tem que opinar e ela tem que aprovar. Quem tem que aprovar somos nós, não é ela. A situação das estradas de Brumadinho é uma coisa terrível, aquela poeira tóxica. Outra questão, vai vir um cara aí da ONU de lixo tóxico. A gente não sabe os níveis de contaminação que a gente está expostos. As pessoas estão adoecendo, doença de pele, são muitos problemas e é preciso que seja feita alguma coisa urgente. A gente exige uma reparação coletiva, justa e urgente e que a Vale pare com essas indenizações, esses processos de negociações individuais, porque se você vai para a negociação individual, tem o caso daquela família de São Paulo que estava na pousada, que a menina estava grávida. Eles estão com um advogado super bom com uma ação na justiça lá, o pessoal de São Paulo. sabe o que a Vale fala sobre o bebê? O bebê Lourenço que estava na barriga da Fernanda, que não nasceu. A Vale diz, a personalidade é o atributo jurídico que dá ao ser humano a possibilidade de ser concebido como sujeito apto genericamente a titularizar direitos e deveres. Quer ver? Olha que absurdo isso aqui. São extremamente lastimáveis as interpéries da vida e, em momento algum, a resta é ouvida das tristezas geradas pelo rompimento da barragem de rejeitos. Todavia, ninguém é capaz de prever se, ao longo da gravidez, outros acidentes ou enfermidades não iriam interromper a gestação. Ela está negando o direito a um bebê que estava na barriga da mãe e foi assassinada porque poderia acontecer uma outra coisa e esse bebê não ia nascer. Maria Elisa. Maria Elisa também não está sendo reconhecida como vítima e é assim que a Vale opera. Não dá para negociar, não dá para deixar que isso continue acontecendo. Obrigada. Carolina, precisamos de duas coisas. Primeiro que, no seu tempo, passou por duas denúncias muito sérias aí e eu preciso que vocês tenham atenção, não só ela, mas essa é uma atenção. O seu amigo, em vez de correr atrás da caminhonete lá que botou fogo na comunidade, tem que pegar a placa. pela placa, a gente vai conseguir saber quem estava na caminhonete na hora. Tem que, eu não estou falando que vocês não conseguiram, mas para as próximas vezes quando acontecer e venha acontecendo, esquece de seguir, deixa de pegar a placa. Então, olha só. Isso é importante para nós demais. Outra coisa, essas duas, esses dois bebês que estavam, nós vamos colocar no relatório que a indenização da Vale tem que ser feita a eles como foram vítimas do acidente em Brumadinho. Nós vamos colocar no relatório. Eles vão ter que indenizar como cidadãos esses dois bebês aí que não conseguiram ter a oportunidade de chegar a respirar, ter vida por um ato desse cometido aí. Precisamos que vocês repassem os nomes para nós. O mais rápido possível para ser incluído no nosso relatório e o documento dos pais, é lógico. comprove a gravidez para a gente poder ficar também tranquilo com relação ao que nós estamos falando. Agradeço porque esse negócio de reparar danos tem coisas, as perdas, danos e perdas. Danos se repara, perdas são perdas irreparáveis. Então, nada que ela fizer vai reparar. Mas no caso da caminhonete, não deu tempo de ver a placa, mas a gente está no boletim de ocorrência que foi feito, que a gente foi até a portaria no momento, e esse justo vai ter um controle dessa portaria. Você sabe quem entra e quem sai. Então, nos informe aí qual foi a caminhonete que entrou aqui de 19h às 50h, às 20h. O horário do ocorrido, ele disse que não, que nenhuma caminhonete entrou aqui. Modo vale de ser de mentir descaradamente, agredir e violar direitos. Carolina, precisamos da ocorrência. Além da ocorrência, essa questão que você leu da vale em relação a esse trecho, em relação aos bebês, precisamos, lógico. Isso é documento para nós. Obrigado pela contribuição. E essa... Carolina está dando para nós aqui agora o exemplo daquilo que eu falei, que é o complemento do trabalho que a Beatriz, que os deputados estaduais fizeram, que os senadores fizeram, do complemento que nós podemos fazer na CPI da Câmara. Então, como a nossa CPI é a derradeira, nós temos que tentar juntar o máximo possível lá. então, a gente precisa muito dessa documentação da... Parece pelo que eu sinto ali da emoção da... Acho que é a avó do outro... Tia do... Não, mas do... Como é que chamava o... Do Lourenço. Da mesma forma que nós precisamos também da documentação, tá? O professor Cleide já vai tirar a cópia. Eu vou chamar aqui agora o Raul, lá de Macarles, que eu sei que ele chegou aí, para a gente ir continuando o nosso trabalho aqui. E já vou dizendo aqui, então, a Joelice de Jotuba já indicou aqui, a Maria, então, a gente tem alguns nomes aqui e o pessoal dos movimentos e também das comunidades. Raul, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimento as pessoas da mesa e, principalmente, a todos os atingidos aqui. Obrigado pela oportunidade de expor aqui. Eu vejo que, quando as pessoas estão falando aqui de Barão, de Congonhas, dos problemas, parece que a gente está vivendo a mesma coisa. É claro, embrumadinho a gravidade, incrível, insuperável, talvez, o maior crime que a gente pode ter ouvido falar. No dia 16 de fevereiro, a sirene tocou lá em Macacos. Para quem não conhece, o nosso distrito é um distrito que sobrevive do turismo. É uma vila pequena que sobrevive de um movimento de turistas por causa das nossas belezas naturais, da nossa produção familiar, de gastronômica, e a gente vive disso. Num sábado à noite, disparou uma sirene com a cidade cheia de visitantes. Foi um terror. Todo mundo não sabia. Ou você saía da porta de casa, você não sabia se você vai para a direita ou para a esquerda. porque plano de treinamento de evacuação nós nunca tivemos. Nunca tivemos. Pegou todo mundo de calça curta. O turismo lá caiu 99% imediatamente. Ninguém mais ia lá. Ninguém mais ia lá. Quem trabalhava de diarista, de faxina, de jardineiro nas pousadas, lavando copo em restaurante, esquece. Não ia ter mais ninguém lá. Você não tem o trabalho, o cara que investiu no restaurante lá um tanto de gente fechando, os que estão sobrevivendo lá é de um voucher de 20 reais de alimentação. Tudo bem. Toda ajuda é bem-vinda, porque lá o pessoal estava na pior. Tudo bem. Quando você começa a ver a mobilização para tentar melhorar alguma coisa, porque macacos não têm uma barragem, macacos têm seis barragens ao redor. Uma, eles acionaram o nível de emergência máximo e tocaram a sirene. Só que é uma sirene para seis barragens. Como é que você vai saber qual que é? Como que você vai saber para que lado você vai? E a única estrada atualmente que a gente tem pavimentada para a BR ou para a Nova Lima, ela está dentro da mancha, das as. Existe um outro, uma outra possibilidade chamada Campo do Costa, que passa dentro do terreno da Vale. É público, mas eles também não fazem nada para melhorar. Ou seja, se arrebentar qualquer coisa, está todo mundo ilhado. Está vindo uma chuva aí, vai escorrer lama, a gente não sabe como é que vai ser a situação. Isso é imprescindível reparar. Agora, o mais importante, dado esse modo de vida que eu estou contando para vocês aqui, a Vale insiste em não reconhecer as pessoas todas da cidade como atingida. Ela quer reconhecer um pinguim de gente que está ali na mancha e ela nega sistematicamente a separação de todo mundo que tenta lá, mesmo na tal da via individual ou na via coletiva. Quando a gente ganha alguma coletiva, acontece o que acontece com todo mundo aqui, ela vai para um nível de desembargador e reverte. Um exemplo na prática, da maldade dessa história aí e por que a assessoria é tão importante. A comunidade custa se organizar porque é serviço voluntário, ninguém está ganhando. O pessoal que trabalha profissional deles ou de engenheiro, está todo mundo ganhando, fica por conta daquilo ali. Mas o trabalho voluntário, você sabe, a pessoa vai, ajuda no que dá, no que não dá, ela vai embora e vai fazer as coisas da vida dela. Aí você fala assim, não, nós vamos conseguir. A gente juntou um tanto de gente e chamou três especialista em barragens, o melhor do Brasil. Cada um deu uma opinião. Como é que a comunidade que não é técnica vai decidir? A gente precisa de uma assessoria de gente que entende do assunto para poder até indicar. Senão a gente fica com as mãos, fica igual cego. Entendeu? A maioria das pessoas que tem trabalho voluntário não tem engenheiro voluntário. Nunca ouvi falar de engenheiro voluntário. Entendeu? Já ouvi falar de outros aí. Então, a situação de macacos em relação às obras agora. A situação piorante tinha o risco de rompimento da barragem para segurar uma possível ruptura. Eles estão fazendo uma obra gigantesca lá. Então, o que era um risco de dano ambiental virou um dano ambiental, porque eles estão abrindo um estradão para levar pedra para dentro do rio. Então, o dano ambiental agora também é concreto. A gente tinha que ter primeiro. algum mecanismo legal de garantir que ela fosse obrigada a reconhecer a comunidade atingida como um todo, a quem mora e trabalha lá. Os meninos, três meses sem escola, as mães batendo cabeça em casa. Não é atingido porque não está na mancha? Perdeu o emprego não sei aonde. Não é atingido porque não está na mancha? Aí agora, você tem um dano ambiental com uma obra gigantesca. São 20 mil viagens de caminhão com 20 toneladas de pedra lá. Isso condensado em seis meses, essas viagens. Se não tivesse isso, macacos, para passar esse número de veículos lá, ia demorar 150 anos. E agora, nós vamos ter esse fluxo em seis meses. A pessoa agora tem medo da barragem e tem medo de morrer embaixo de caminhão de pedra na estrada. e eles não liberam a outra. Entendeu? Não arruma. Aí você pega a obra de frente para o bairro de macacos que é a classe trabalhadora de lá. Que quem, por algum milagre, conseguiu arrumar outro emprego ou conseguiu manter o emprego ou está conseguindo se virar e está de frente para a obra que é barulho dia e noite. A poeira, nem se fala, o melhor amigo do morador de macacos agora é aquela bombinha de asma. É o nosso melhor amigo. Sem aquilo, vai acontecer igual com a Fernanda, que teve uma crise de asma, onde morreu. Então, é o seguinte, a gente tem que reconhecer todos os macacos como atingidos, a gente tem que cercar macacos com reserva natural antes que a mineração não cerque e a gente perca o nosso patrimônio. Porque, sem esse patrimônio natural, a gente também não recupera o turismo. Logo, a gente não recupera a cadeia produtiva de trabalho. Ou seja, é um efeito cascata. A gente precisa de um cinturão agora para proteger o meio ambiente. Isso fora o socioeconômico. Porque o pessoal que está se sentindo prejudicado entra lá na justiça e perde. E, quando a gente tem alguma vitória coletiva, ela é revertida. O sobrevoo de helicóptero, para saber a realidade, eu te garanto que de helicóptero a doutora lá não trombou com nenhum caminhão, não. de helicóptero, ela não deve ter tido problema de trânsito, não. Então, a gente pede assim, estamos protegendo a água de BH. É necessário? Então, vamos embora. Mas, pelo menos, vamos ter solidariedade, vamos dar as mãos aos atingidos e a Vale tem que reconhecer todo mundo como atingido. Não é só chegar lá e falar assim, a sua casa está a sete passos da mancha, você não está atingido, não. Só se você andar para lá. Só que são seis barragens. uma está em nível, mas e as outras? Alguém pode ficar tranquilo numa situação dessa? Não tem jeito. Então, o que eu quero dizer sobre a situação de macacos atual é isso. O nosso dano parece, a nossa situação parece que só piora. Então, é o seguinte, nos moldes de reparação ou de recuperação, de reestruturação, é claro que é necessário, é claro que é necessário. Tem que melhorar. Mas, a gente tem que parar com essa história de achar que só o Pintalmefi vai resolver. Não é isso. Em qualquer país lá fora, quando uma empresa faz um dano ambiental ou atrapalha a vida dos outros lá, ela toma multa de R$ 100 bilhões. Aqui, ela quer reparar todos os territórios com um vinteavos, sei lá, com 0,2% do que seria isso. Então, tem que ter alguma forma legal de garantir que a reparação seja feita e seja bem feita. Porque a gente não pode também ficar cedendo a migalha, não. A gente quer e tudo o que fizer pelos atingidos, não só de macacos, que também estão com as casas trincando, com fluxo de caminhão, não só quem teve a vida interrompida, tem que ser reparado e tem que ser muito bem reparado. Isso aqui não é favor e não pode virar propaganda para a Vale também, não. Isso é uma obrigação. E eu acho que isso tem que ser muito firme, muito bem colocado, além, claro, da prisão de todos os responsáveis. Muito obrigado, Raul. Raul também fez igual o Jocely, passou com sobra. Tem o Douglas, que é de macacos, também quer fazer onde está registrado aqui, eu vou deixar ele falar, é porque ele quer falar, a comunidade dele ainda não foi catalogada. o Raul tinha dito que ia passar um documento para nós aqui e eu passo para a secretaria. Citar aqui a presença da deputada estadual Andréa de Jesus, nosso companheiro do PSOL, a Raul já disse que ela estaria aqui e ela vem por conta desse mandato coletivo que eles têm, dá muito prazer em recebê-la conosco. Do Paulo, que está aí, deputado federal também, Paulo Guedes, o Andréa também está conosco, que saiu para dar entrevista, mas está aqui o Andréa Quintão, que foi o relator da Assembleia. Eu já passo a palavra para a Michele, Michele Martins, Movimento de Engenharia de Mineração. Cadê a Michele? Douglas, você me chamou o Renato? Douglas, você me chamou o Renato? Não, eu falei com você, porque a gente está intercalando, a gente está intercalando um de Brumadinho e outro, aí de outra comunidade, como o Raul falou agora, vim dois de Macacos também, aí parece que... A gente chama daqui a pouco. Muito boa tarde a todos e todas, saudar aqui os deputados da CPI, Delgado, Rogério, saudar aqui também os deputados estaduais, Andréa, cumprimentar a Beatriz Serqueira, Andréa Quintão aqui presente, que fizeram um excelente trabalho conduzindo a CPI e chegamos a um excelente relatório. Agora, como é que nós vamos manter organizada em luta para que as recomendações, de fato, se efetivem? E, acompanhada, acho que nós estamos aqui pessoas de várias regiões, de vários municípios, mas tem diversas cidades que não puderam aqui estar presentes e que, com certeza, poderiam contribuir ainda mais com os trabalhos da CPI para colocar como que esse modelo de mineração no Estado de Minas Gerais tem provocado cada vez mais crimes, pânico e terror nos municípios minerados. E uma das recomendações, deputado Júlio, deputado Rogério, que nós temos que trabalhar, é o quê? A Vale já demonstrou que ela não tem capacidade para manter os empreendimentos minerais no Estado de Minas Gerais. Olha o pânico, o terror que ela tem produzido em todos os municípios que ela tem se instalado. Então, o elemento central que agora a CPI deve solicitar é a destituição dos direitos minerários dessas empresas criminosas que estão cometendo esse tipo de crime, não só no Estado de Minas Gerais, mas em outras regiões do país. Um outro elemento, nós tivemos, com os rompimentos das barragens, mais quase 300 assassinatos. Trabalhadores e trabalhadoras foram assassinados por essas mineradoras. Mas, diariamente, dentro dos postos de trabalho, dentro das minas, os trabalhadores estão sendo mutilados, estão sendo enlouquecidos diante da pressão que as empresas fazem, e estão sendo também mortos pela rotina de trabalho dentro das minas, dentro das mineradoras. E, agora, o atual governo extinguiu as normas regulamentares, inclusive, a norma regulamentar número 22, que regulamenta os direitos dos trabalhadores na mineração, que nunca foi cumprida. Então, o elemento central, se nós estamos vendo que é um setor que mata, é como, então, regulamentar para que garanta os direitos dos trabalhadores e seja um ambiente seguro de trabalho. Então, para que a norma regulamentar 22, ela retorne efetiva e seja cumprida. E um outro elemento, nós estamos vendo claramente como que essa política de mineração automonitorada, autorregulamentada pelas mineradoras, elas causam esse tipo de crime. Nós vimos o caso da Tuvisud, o relatório da CPI, constatou isso muito bem. É o quê? Quem paga a banda escolhe a música. É a empresa que vai escolher o que vai ser dito nessas auditorias, seja das barragens e seja da produção mineral. Então, é urgente acabar com essa política de automonitoramento, de autofiscalização dentro da política mineral no Estado brasileiro. E um outro elemento, questão dos licenciamentos ambientais que permitem que as mineradoras se instalem da forma como elas quiserem. Não só a Vale, mas a Angola América, por exemplo, em Conceição do Mato Dentro, agora a Sã, no Norte de Minas, querendo fazer o que quiser em todas as regiões do Estado de Minas Gerais, as mineradoras atuam da forma como elas quiserem. E aqui, por último, acho que reforçar o que o Jocely já colocou muito bem. É como que nós estamos tendo, nacionalmente, nós estamos vendo que alguns setores do judiciário têm atuado como acusador. Mas aqui, em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça tem atuado como defesa. você tem uma tropa de desembargadores que atuam como verdadeiros advogados do capital mineral. O Jocely citou diversas ações aqui com a Vale em questão das barragens, mas você tem, por exemplo, nos últimos dez dias, duas liminares revogadas, uma, por exemplo, no Cerro, onde a Herculano, empresa criminosa também, que matou três trabalhadores aqui em Itabirito, quer instalar uma mina de ferro no Cerro, e o juiz, com a ação do Ministério Público, constatou que não tem viabilidade para a atuação dessa empresa na região, tanto que vai destruir as águas, destruir as comunidades tradicionais ali na região, vem aqui o Tribunal de Justiça e revoga a liminar. Semana passada, o juiz também de primeira instância impediu a continuidade da empresa ZMM no município de Teixeiras, na zona da Mata Mineira. Entra com recurso, o que os advogados aqui no Tribunal de Justiça fazem? Caça a liminar. E isso, em Conceição do Mato Dentro, processo de licenciamento de ampliação da barragem de rejeitos, a barragem que vai ser sete vezes maior que a barragem de Fundão que rompeu em Mariana, com cerca de 700 milhões de metros cúbicos de rejeito em cima das comunidades. Quando foi-se aprovado aqui no Conselho de Política Ambiental aqui em Minas, o próprio secretário de Memento falou, vou retirar da pauta porque há questionamentos e não há condições para licenciar esse empreendimento agora, nesse momento. O que os advogados da Angola América fizeram? Pegaram esse ofício, correram para o Tribunal de Justiça, em 30 minutos voltaram com o despacho obrigando o Conselho a retomar com a pauta. Então, que a CPI atue de forma efetiva para impedir com que esses juízes, esses desembargadores continuem atuando como advogados do capital mineral, permitindo que essas empresas façam o que quiserem, roubando nossos minérios, destruindo nossos territórios e matando os trabalhadores em Minas Gerais e no Brasil. Obrigado. Obrigado. Vou chamar agora a da nação indígena Nao Xohan a Angoró. É a nossa companheira que está na mesa aqui, deixa ela já ficar aqui em cima, eu vou ter direito aos dois minutos, para os caras já vêm para a frente, dá uma... Por favor. Etnia Ató, Jocanas e Cacuçu. Boa tarde, homens e mulheres. Eu sou Angoró, sou da etnia Pataxó-Ran-Ran e estou aqui junto com meu esposo, que é o cacique da aldeia Nao Xohan, próximo ao Abrumadinho e São Jaquim de Bicas, porque nós estamos entre os dois municípios e eu quero vir aqui cumprimentar a mesa na presença do diretor, das deputadas, as duas mulheres que aqui acompanham a mesa, a doutora Andréia, que nos acompanha em Minas Gerais desde quando a gente chegou, antes da gente montar na Oxohan. E eu venho aqui deixar uma denúncia hoje no relatório que o município de Brumadinho e o município de Bicas não nos reconhecem como comunidades indígenas, como povo tradicional. Ela vem falando que a nossa comunidade chegou após o rompimento da barragem ali no município, vem plantando isso dentro da cabeça da população e a gente não chegou naquele município depois de rompimento de barragem, porque nós já estamos sobre essa terra há 519 anos, dentro de uma república de mentira nesse país e, em nome do povo indígena, do povo tradicional, eu venho pedir respeito e venho pedir ao senhor, seu relator, que o senhor investigue o município de Brumadinho, o prefeito da cidade principalmente, porque a Constituição Federal 61, ela é clara que cumpre município e Estado nos amparar e a nossa comunidade está ali desamparada, tem 18 dias que nós estamos ali sem água potável, dois anos e três meses sem escola para nossas crianças, sem saúde e o pior que essa vale assassino e terrorista tirou de nós foi o nosso direito cultural de fazer o nosso ritual a Tio Pai, que é o Deus da água, que é o Deus que criou a nossa nação, isso não tem dinheiro que pague assim como ela fez com todos os moradores de Corgo de Feijão e Brumadinho e toda a região tirando ali as joias que eram seus maridos, seus filhos que tiveram ali corpos mutilados, as mães que perderam seus filhos nessa tragédia e nada foi feito. O que eu acho que vocês como relatores, como nossos defensores deviam fazer é parar a mineração em Corgo do Feijão. Eu estive ali domingo, mas o meu esposo para fazer uma matéria e a Vale simplesmente comprou toda a área e está jogando tudo no chão, mais de 320 caminhões operando ali no meio daquela lama, levando aquela lama toda para o Japão enquanto o rejeito está todo dentro do rio e ninguém mexeu nele. Isso vai chegar no rio São Francisco porque a chuva vem aí e ninguém está preocupado. E o que vai ser do povo do Nordeste? E do que vai ser da gente que vivia da nossa plantação, que vivia da pesca do rio, que estamos ali sem comer, sem poder produzir? Nós queremos uma resposta dessa comissão. Isso é o mínimo que nós queremos. A Vale não reconhece dentro da minha comunidade 12 famílias, dois meses que a Vale não deposita para a minha comunidade esse dinheiro emergencial e ainda cortou todas as bolsas da minha comunidade. Espera lá. O que adianta? A gente está aqui com sete meses desse rompimento e até agora nada desse crime e nós, as comunidades, estamos sem saber o que vai ser de nós. O MST do lado ali com 3.500 famílias, tudo sem água. Espera lá. Nós estamos falando de vida, nós não estamos falando de lucro. nós estamos colocando em primeiro lugar vida, lucro vem depois e Minas Gerais não é da Vale, Minas Gerais é do povo mineiro. E nós, povos indígenas da Naoxorran, viemos para ali para somar força com vocês e vamos fazer um movimento, vamos para dentro da sede da Vale e vamos mexer no bolso dela porque ficar fazendo matéria não vai trazer nada de volta. Mas quando nós mexemos no bolso, ela vai nos ouvir. Então, assim, eu venho aqui fazer essa denúncia. Nós estamos sem água, nós não estamos sendo reconhecidos no município e a gente exige que o direito à vida, o direito à água, o direito à moradia, o direito de nós, trabalhadores, que vivemos da terra, nós queremos de volta. O direito de ter nossas hortas cultivadas, de ter o nosso rio para pescar e as vítimas que teve seus filhos, seus esposos, não se deixe, nós estamos aqui para somar com vocês, Brumadinha é de vocês, não é do neném da asa, não é da Vale, vamos pôr eles para correr de lá e não vendam as suas propriedades para a Vale porque é isso que ela quer. E ao Eri, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Angorô. Eu vou chamar aqui agora, vocês me passaram o tom, mas já estava escrito aqui anteriormente, o Maxwell, de Barão de Cocais. Boa tarde a todos, boa tarde aos companheiros de luta. O que eu tenho para falar de Barão de Cocais não é muito, muita gente já falou muito bem. Eu gostaria de agradecer à comissão por esse trabalho maravilhoso que está sendo feito e gostaria de reforçar que nós não podemos ficar na mão da Vale, principalmente o pessoal da área secundária, que é o pessoal que eu defendo da minha cidade. A Vale faz o que quer, da forma que quer e nós somos obrigados a aguentar essa situação. Então, eu reforço esse pedido, não deixem mais esse poder na mão da Vale, porque é um sofrimento dobrado para nós que permanecemos no medo, sem nenhum tipo de resposta, sem nenhum tipo de amparo. O poder público municipal muitas vezes é comprado pela Vale com pequenas doações para fazer serviços públicos, então os atingidos continuam esquecidos. Então, o pedido é esse. O outro recado é sobre a questão do acordo individual. Eu gostaria de registrar uma revolta particular, porque é um absurdo nós passarmos pelo que a gente já passa e ter que chegar para a Vale e ainda comprovar que houve dano. Não existe isso. O ônus da prova precisa ser revertido. Então, esse é o meu posicionamento. Muito obrigado, Maxwell. Vou chamar aqui agora a Marília, do Jardim Monte Verde. Cadê a Marília? Boa tarde a todos. Após a fala de todos, eu acho que realmente a coisa é muito angustiante para todo mundo. é, na verdade, eu trabalhei na Copasa durante 25 anos e durante 25 anos eu trabalhei contra todas as mineradoras. Há quase 20 anos, o rompimento da barragem do Rio Verde, que afetou macacos, foi uma coisa muito angustiante para nós. E, desde então, vimos lutando para que todas as mineradoras trabalhassem de forma consciente, que o desenvolvimento de Minas Gerais continuasse, mas de uma forma que socialmente, ambientalmente, fosse possível. Isso nunca foi feito. Deu no que deu. Aconteceu o acidente de Mariana, a tragédia de Brumadinho. E eu quero deixar claro que isso não vai terminar. Eu vi o início do acontecimento, vi o meio e eu quero deixar claro a todos vocês e à mesa. Nós não podemos deixar essa luta de forma alguma. Eu parabenizo toda a CPI, a federal e a estadual, trabalharam muito bem, mas, de alguma forma, nós temos que controlar esse problema da Vale. No caso do meu bairro, Jardim Monte Verde, há dois meses atrás, uma casa cai por semana. A Vale simplesmente não tomou o menor conhecimento. Semana passada, começou na minha. Chamei a Vale, ela não reconhece, ela não faz nada. Então, todas as falas de todo mundo aqui, nessa reclamação da Vale em relação à comunidade, da falta de atenção à comunidade, ao problema de macacos, ao problema de casa de pedra, isso continua sendo muito sério, gente. E nós não podemos terminar isso aqui com a CPI, que já foi muito bem feita. Nós temos que continuar essa luta. Eu não sei de que forma, esse problema da justiça que foi colocado, o problema da comunidade, também, da falta de atenção, o problema dos laudos da Vale. e não tenham dúvida que as minerações mentem. Eu tenho prova disso, trabalhando em prol do meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Há 30 anos, eu vi todos os problemas acontecerem, todos os laudos, todo o problema de toda a água, do Rio das Velhas, das barragens de Rio Mans, barragens, todos os problemas do abastecimento de Belo Horizonte. a coisa realmente é séria do abastecimento, especialmente para os atingidos. Eu acho que realmente estão de parabéns, mas eu acho que a gente deveria deixar uma moção dessa forma da comunicação da Vale com as comunidades, porque eu acho que já passou da hora da Vale atender todo mundo honestamente. Já chega o que já foi feito, danos irreparáveis de vida, mas agora, essa falta de consideração, essa falta de comunicação honesta da Vale com toda a comunidade é muito grande. Eu gostaria de pedir que na CPI fosse incluído essa parte de pessoas que não estão na área que eles chamam de mancha, como é o caso do meu bairro Jardim Monte Verde, que ele está alontando de uma mineração e, no entanto, sabe-se que tem influência e que todo o problema das casas é por causa de uma mineração de Capão Xavier. Assim como o DENIT já sabe há muito tempo que gasta dinheiro e dinheiro que é nosso, que é nosso de imposto para consertar a parte da BR-040 exatamente no local dessa mineração. Eu acho que todas essas coisas têm que ser mostradas e eu gostaria realmente que fosse colocado isso na CPI, se pudesse colocar na CPI essa área que não é da mancha. No caso desse bairro, Jardim Monte Verde, que é próximo ao Jardim Canadá, esse problema das casas. Dez casas já foram desalojadas. A Vale simplesmente chegou e mandou o pessoal sair para o hotel, da mesma forma que ela fez com todo mundo. Nós já tivemos criança excepcional que ficou em quarto de hotel com problema, teve que voltar com o perigo da casa desabar na cabeça dele. E, até hoje, a Vale nada, nada, nada fez, nunca negociou, nunca acertou casa, não tem nada. Eu gostaria se fosse possível que isso fosse incluído na CPI, uma moção em relação a esse bairro, ao bairro Jardim Monte Verde, que é em Nova Lima. Muito obrigada. Importante que a senhora possa fazer essa denúncia para a gente por escrito, para a gente poder somar, documentar, como eu pedi as demais aqui. Eu vou passar a palavra para o deputado Domingos Sávio, também tem compromisso fora, os deputados, aqui, segunda e terça, é a agenda dos deputados estaduais e federais apertada, a Andréia também pediu a palavra, então eu vou passar para o Domingos para ela, a gente retoma aqui o Neizão do Vale das Cancelas, vai ser o próximo, depois deles dois, está escrito, eu estou aqui, faltam seis ou sete para a gente chamar, para a gente ir concluindo aqui para a turma que veio presente, para os que estão chamados. Já chamo aqui de uma vez aqueles que estão aqui inscritos para falar, a Josiana de Souza e a Josiane de Oliveira, mais o Cristiano Meirelles do Acampamento e a Cláudia do Movimento da Comissão de Atingidos de Mário Campos. Vai não? Não, mas está isso, Domingos, vai lá. Aí vocês vão se organizando aí. Quero cumprimentar a todos, de um modo especial, a todos os atingidos, não só os atingidos, mas os familiares daqueles que perdemos nessa tragédia criminosa de Brumadinho. Quero estender os cumprimentos também a todos os atingidos que já são vítimas, de alguma forma, naquelas áreas de risco que eu imagino o terror dessas famílias quando uma sirene toca ou no seu dia a dia sem poder ter condição de continuar suas vidas ali no seu local de viver, na sua moradia. Vimos aqui relatos extremamente graves como, inclusive, creches fechadas e o desamparo dessas famílias com essas liminares sendo derrubadas sem ter uma solução. Portanto, ouvir a vocês é uma das etapas importantíssimas da nossa CPI. E eu quero, antes até de fazer as minhas colocações sobre o que eu acredito que nós temos o dever de darem resposta a vocês e a todo o povo mineiro e até o povo brasileiro. Eu quero destacar o trabalho sério de todos os membros, especialmente aqui de Minas Gerais. A nossa CPI, ela é nacional. É claro que o problema está mais focado aqui e a nossa obrigação como representantes de vocês, como deputados mineiros, está concentrada no nosso drama. Mas o problema é nacional. E aí nós temos dois mineiros que têm feito um trabalho seríssimo. o Júlio na presidência conduzindo de uma maneira suprapartidária, procurando envolver todos os que querem de alguma maneira contribuir para acharmos uma solução para o grave problema. O Rogério como relator, que eu não tenho dúvida está atento a todas essas questões, para que a gente produza um relatório que tenha capacidade de gerar resultados concretos. É essa a grande preocupação. Cumprimentar os deputados estaduais, não só vocês que estão aqui, que é importante, mas vejo ali o André, fomos colega aqui por um bom tempo, André, e sei que vocês conduziram aqui com muita seriedade, o Virgílio foi colega nosso lá em Brasília e agora está aqui no Estado. Mas é preciso que a nossa CPI federal, ela fortaleça aquilo que já foi feito, para que haja punição para os criminosos. A impunidade é a mãe da origem de todos os grandes males, dos crimes de um modo geral. Então, quem cometeu um crime, e aí nós estamos falando de um crime terrível. Quando eu vi aqui o depoimento da Andressa, emocionado, falando não só do filho, mas das 21 joias desaparecidas, e quando a gente pensa em 271 vidas ceifadas ali, de uma hora para outra, em fração de segundos, mas de algo que já estava, de certa forma, um crime anunciado, que alguns já sabiam daquilo. Isso aqui é horripilante, e é preciso punição, sim. Agora, é claro que está sendo muito proveitoso, porque ao invés de ficar repisando nisso, nossa CPI terá que verificar e reforçar o pedido de indiciamento. Mas não só indiciar, depois é preciso que a gente acompanhe isso, que essa mobilização continue, porque vocês sabem, não é só indiciar, tem que ir para trás das grades, sim, tem que pagar pelo crime que cometeu, e aí é preciso que se mantenha uma mobilização, porque nós não temos o poder de fazer efetivamente a justiça. Vocês todos aqui são esclarecidos, sabem, da distinção entre os poderes, aí cairá no judiciário, e teremos que estar acompanhando de perto, porque esse trabalho não está sendo para perseguir A ou B. Eu tenho certeza que o Rogério não está fazendo, nem vocês estão nutridos de espírito de vingança, querendo perseguir algum inocente. Agora, aqueles que são criminosos, que sabiam, que foram coniventes com isso, têm que pagar pelo erro. Nós não podemos ter tolerância com o crime. Agora, não é só isso, nós já votamos na Câmara, porque eu divido pelo menos em três aspectos fundamentais. Punir os criminosos, prevenir, porque não aconteça mais, nós estamos vendo aqui inúmeras situações em várias cidades. Agora, mesmo nos falaram aqui de uma barragem em Caldas, que tem material radioativo, que pode virar quase que uma Chernobyl aqui no Brasil, que já está começando a prejudicar a vida das pessoas, que pode contaminar lençol freático. Então, o problema é grave. E nós já aprovamos na Câmara Federal vários projetos de lei, foram assinados por todos nós, que temos compromisso com essa causa. É preciso separar uma coisa da outra. O licenciamentozinho pequeno, para um indivíduo fazer uma pequena indústria, uma confecção, um posto de gasolina, é uma coisa. O licenciamento para uma barragem de mineração é outra coisa. Tem que ser com mais rigor e tem que haver sim uma legislação mais dura com relação a isso. E nós estamos atentos. Agora está no Senado. É preciso que o Senado vote. Então, além da punição, a prevenção. Mas existe a terceira questão que é fundamental. Olha, não é possível que a gente continue ouvindo os depoimentos que a gente está vendo aqui e não haja uma atitude firme para que todos que foram... Existe algo que dinheiro nenhum no mundo paga. Se pegar tudo que essa Vale tem e que outras mineradoras têm, não restitui uma das 271 vidas. Isso nós vamos lamentar eternamente. Isso vai ser um sofrimento. Isso vai ser uma... Essa, sim, é uma mancha de sangue no coração de cada um de nós, mineiros e brasileiros, eu diria da humanidade. São erros que não podem mais ocorrer. Mas as vítimas, os filhos, os parentes, aqueles que estão aqui vivos, aqueles que têm que seguir a sua vida, têm que ser indenizados. E o meio ambiente? Eu quero deixar uma sugestão aqui para o relator já concluindo. Viu, relator? Além de todas as ações muito duras no relatório para garantir a indenização das famílias, das vítimas, das... E aqui foi muito bem colocado. Não é só naquela mancha que eventualmente podia alcançar. O exemplo de macacos é gritante. Uma região turística e também em outras cidades, pessoas que não conseguem seguir a sua vida porque a água está poluída ou está faltando. Então, o dano indireto também tem que ser indenizado. E aí eu digo uma coisa. É claro, o dano indireto está trazendo sofrimento e miséria num momento grave que o país já vive um momento seríssimo de desemprego, de problemas dos mais variados. Eu entendo que se a Vale não comprovar de maneira muito clara que ela atenda todas as suas obrigações de indenização em todos esses níveis e de recuperação do meio ambiente deve estar condicionada a possibilidade de tirar dela o direito de lavra em todas as áreas do Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Ela detém direito de lavra não é só lá em Brumadinho, não. Ela detém direito de lavra em uma enormidade de lugares e lá no Pará também. Ela detém boa parte do potencial minerário brasileiro como direito de exploração de lavra. Isso são trilhões de reais. São trilhões de reais. Não dá nem para avaliar. Agora, fica sentada em cima do tesouro dos brasileiros e com miséria e com desrespeito e com tratamento desumano a quem já é vítima daquela irresponsabilidade criminosa dela inaceitável. Então, pague pelos seus erros ou então o Brasil tome de volta o direito de exploração dessas minas de quem não agiu com honestidade nos dias de hoje. Tenha a minha solidariedade e o meu respeito para estar votando junto com esses companheiros aqui. Domingos terminou muito bem. Já estava com comprometimento. Gostei, irmão. Obrigado. 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 Antes de eu passar a palavra para a Andréa, eu quero fazer uma pergunta aqui para ver se alguém... Porque eu sei que muita gente tem que sair cinco e meia. E a gente tem para o patrão. Estão inscritos aqui ainda. a Josiana, a Josiane, são duas, estão presentes. O Nenzão do Vale das Cancelas, a Joelísia Joatuba, o Douglas de Macacos, a Cláudia de Mário Campos e... Estava aqui Théo ou Tomás de Santo Isabel? Como o Théo falou, eu tinha que tirar, mas o Tomás vai falar, ele vai falar. Calma. Na listagem que... Tomás, 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 Pessoal, eu acho que a gente não quer que o Tomás fale. Primeiro que eu quero dizer o seguinte, eu recebi a lista aqui, comissão de Santo Isabel, Théo ou Tomás? O Théo falou, o Tomás vai falar também, para ficar tranquilo. Mas o companheiro tinha me pedido a palavra também, vou dar para o senhor, mas vocês têm que saber que são cinco e cinco, cinco e meia, a turma vai embora, então vamos acelerar. quem vai embora? Tá, depois eu vou... Vocês vêm aqui e vocês querem ver comigo. Vai lá, Andréia. Salve, salve, aí lutadores, sobreviventes desse crime que é a extração de mineração no Estado de Minas Gerais. Isso é um crime autorizado pelo Estado, isso é importante. Mas, presidente, eu queria incluir no relatório da CPI situações que a gente acompanhou. eu estou como co-presidente na Comissão de Direitos Humanos aqui dessa casa e nós estivemos tanto em Brumadinho, tivemos em Barão de Cocás, tivemos no Cerro e fizemos audiência e visita técnica e me coloco à disposição, inclusive, para que o relatório da visita técnica de Barão de Cocás seja incluído na CPI da Câmara, porque o que a gente observou em Barão de Cocás é uma invasão de terra por parte da mineradora com o argumento de que estava construindo, aliás, construindo uma bacia para, se houver o rompimento, o rejeito vá para essa bacia e não inunde a cidade. Mas, na verdade, ela destruiu uma área de preservação e, no final, ela concluiu que não dava para segurar se houvesse o rompimento e abandonou a área hoje. foi uma decisão do juiz, eu gostaria de reforçar, acho que muitos que estão aqui podem dizer da situação de Barão de Cocás, ela abandonou a área e essa decisão foi uma decisão liminar de um juiz que não ouviu nem o proprietário da área e, muito menos, a comunidade autorizou a entrada da empresa que devastou a área. Foi quilômetros e quilômetros de terra e de árvores derrubadas e agora simplesmente abandonou sem nenhum compromisso ambiental. Quer dizer, para evitar um dano ambiental, ela causou outro. Agora, também é importante dizer que em Barão de Cocás tem uma epidemia de tuberculose dentro do presídio e essa situação se dá pelo acúmulo de poeira em que os presos estão submetidos. Então, essa discussão dos atingidos, nós estamos falando do quanto a gente precisa debater isso, presidente, porque os atingidos não são só aqueles que foram cobertos com lama durante o almoço autorizado pela Vale. Esses atingidos é todo e qualquer cidadão, pessoa, mata, rio, que é atingido direto ou indiretamente e as pessoas têm que ser reconhecidas. Nós estamos falando que o presídio hoje está com epidemia de tuberculose e a prova é de que é o excesso de poeira provocado pela mineradora em Barão de Cocás. Está no nosso relatório. Um outro dado que é importante, que a gente acompanhou tanto em Brumadinho, no Serro, em Barão de Cocás, são as comunidades tradicionais que estão sendo atingidas. Não existe mineração se não for, se não estiver associada às comunidades tradicionais. Quem tem a tecnologia trazida para o Brasil são os povos descendentes de África. Nós fomos trazidos para cá escolhidos a dedo, porque era nós que tínhamos conhecimento sobre extração de minério, sobre extração de ouro. onde tem mineração é colateral ter uma comunidade tradicional. Em Brumadinho, nós estivemos lá, alguns parlamentares aqui da casa, já no dia do rompimento, e a comunidade de Marim, Sapé, ficaram ilhadas durante duas semanas e não reconhecidas como atingidas, porque elas estavam fora da área urbana de Brumadinho. só que a ponte arrebentou e essas duas comunidades ficaram ilhadas, sem poder ir à escola, sem poder ter acesso ao mercado, e elas foram duas semanas sem nem sequer ser reconhecidas pelo próprio prefeito. Até o prefeito não entendeu que eles estavam ilhados pelo rompimento da barragem. E nessa comunidade tinham dois jovens ligados ao Congado, que também foram ceifados, até hoje não voltaram para casa e trabalhavam de forma terceirizada para a Vale e, com muito custo, foram inseridos os dois nomes na lista de atingidos. Mas dizer da importância de a gente fazer o debate de como reparar as comunidades tradicionais. Lá em Marim, Sapé, eles faziam todo ano um festejo que nesse ano não teve e ainda a quadrilha, que eles foram campeões da quadrilha aqui em Belo Horizonte, presidente, e não puderam participar de novo. Então, a gente tem que descobrir, incluir também, entre esses danos, reconhecer o dano patrimonial, material e imaterial, considerando que as comunidades tradicionais têm uma cultura que foi interrompida com o rompimento da barragem de Brumadinho. E a terceira coisa, só para finalizar, que eu disse que seria rápido, que eu acho importante, ouvir os atingidos, é dizer da confusão que a Vale continua colocando na cabeça das pessoas entre o privado e o público. Quem faz assistência social é o Estado. Hoje, a Vale ainda continua presente, seus técnicos assediando as comunidades de Brumadinho, inclusive, selecionando quem vai ter acesso ao Bolsa Família e quem não vai ter mais, porque estão recebendo auxílio emergencial, não é papel de uma empresa privada decidir quem vai continuar ou não tendo acesso a benefício ou qualquer programa do governo federal. Então, é importante também denunciar isso, que o que a gente vê em Belo Horizonte, quando os pescadores ao longo do Rio São Francisco estiveram aqui denunciando o papel da Renova, é de como ela continua confundindo o seu papel e assumindo muitas vezes o papel do Estado e isso é proposital. Nós estamos denunciando não só a Vale, mas o próprio Estado de Minas Gerais que abre mão do seu dever de assistência social, de assistência psicológica e coloca tudo na mão da empresa, negligenciando o seu papel como Estado democrático de direito, que é garantir cidadania e qualidade de vida para as pessoas. Então, as minhas contribuições são isso, acho que é importante que nesse relatório diga isso, que a gente continua fiscalizando essa casa, a gente vai continuar denunciando, que nós precisamos apresentar alternativas, porque tem muitas cidades como o Cerro que já disse não à mineração e continua sendo assediado dia e noite, porque há uma cidade que já disse que não aceita a mineração lá e ela continua sendo violentada e assediada dia e noite por não ter o direito de dizer não para a mineração. Então, essas três cidades, Barão de Cocais, Serro e Brumadinho, vivem um assédio constante em situações diferentes, porque o Serro ainda não tem mineração, Brumadinho é o caso dos técnicos ainda estarem assediando as comunidades antes que os técnicos que forem escolhidos pela população façam o trabalho e Barão de Cocais com essa situação não só de desapropriação direta, mas também de adoecimento da população carcerária. Agradecer a Andréia dizer que o relator a gente já fez o compromisso de tratar um assunto específico das comunidades tradicionais, estarão certamente no nosso relatório. Eu vou tentar acelerar aqui, quero que as pessoas, se nós temos ainda com os que abrimos aqui dez inscritos e o pessoal tem um limite de horário de 17h30, vou pedir para todo mundo tentar ser atento ao tempo para poder aproveitar e ouvirmos a todos, senão nós não vamos ouvir a todos. O que eu tinha subido o compromisso de falar agora é o Nenzão, Nenzão do Vale das Cancelas. Nenzão. Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar a mesa aqui, os deputados, senhoras deputadas, por esse direito de a gente poder falar aqui ainda. Eu vim aqui para denunciar para essa CPI e que vocês, querendo, podem incluir no seu relatório é um crime que o governo Romeu Zema está prestes a praticar lá no norte de Minas, junto com a empresa sul-americana de metais de capital chinês. O Romeu Zema, a FIENG e a mineradora SAM, eles querem destruir o território tradicional geraizeiro do Vale das Cancelas. Só no lugar do empreendimento minerário são 11 comunidades tradicionais geraizeiras reconhecidas que serão ceifadas. Um Estado, um governador desse, se cumprir o que ele falou de apoiar a mineradora sul-americana de metais lá, ele está cometendo um crime de genocídio contra uma nação, contra um povo e violando a Constituição mineira e a Constituição federal. ele tem que ser interditado, um governador desse, ele não tem juízo. A empresa ofereceu lá nove bilhões de investimentos para acabar com a nossa maior riqueza, que é a água e a nossa vida. Nós não aceitamos a mineração do nosso território. Eu sou representante das comunidades geraizeiras, nós somos 73 comunidades tradicionais geraizeiras do Vardas Cancela, já reconhecida formalmente pela CEPCT. Nós queremos é que o governo Zema cumpre a obrigação de fazer, de recardar as terras devolutas que estão na mão de grileiros, igual o Nilton Cardoso e os seus companheiros, que grilou as terras do Estado para produzir eucalipto e agora vender para a especulação imobiliária. Prova disso que o Nilton Cardoso tem um projeto de lei para vender as terras, vender as terras e ainda usa do poder político o Nilton Cardoso e deveria ser cassado lá o mandato dele por quebra de decoro parlamentar do projeto de lei que ele relatou que fragiliza o licenciamento para plantio de manucultura de eucalipto que até agora há pouco estava usando desmatando o cerrado em pleno território geraizeiro sem licenciamento ambiental e a SEMAD esse secretário de meio ambiente tem que ser preso junto com o cara da Vale é o mesmo que está analisando o licenciamento o licenciamento da SEMAD e o Ministério Público aqui eu quero protocolar para que vocês coloquem aí esses documentos o Ministério Público em 2018 pediu esse secretário que era do Pimentão e agora é do Zema esse secretário que aprovou a coisa lá da mina do feijão que matou essas pessoas esse cara é criminoso ele ia apoiando a SEMAD construir uma barragem de 1,18 bilhões de toneladas de rejeito uma das maiores barragens do mundo lá no território tradicional que tem a lei 21.147 e tem o tratado internacional de 1,69 da 8 que pede o Estado de fazer isso o Estado tinha que proteger os territórios tradicionalmente ocupados proteger o seu modo de vida e sua cultura então ia dizer que o empreendimento minerário deputado lá no norte de Minas ao tempo vai ser vai ser um crime senão o povo não fala só para concluir pode terminar vamos lá vou marcar aqui mais um minuto já falou quatro nós temos lá todos os municípios do norte de Minas foi decretado Estado de Calamidade Hídrica por falta de água lá não existe água para o consumo humano e a empresa quer tirar 54 milhões de metros de água da barragem de Irapé do Jiquiti Onha e da barragem de Vacaria para instalar o maior mineiro duto um dos maiores mineiro duto de 482 quilômetros para sugar toda a água e além disso vai acabar com os empreendimentos deixa deixa a denúncia por escrito para nós que é importante para a CPI o povo é sábio vamos em frente vamos caminhar vou fazer aqui agora igual vou fazer aqui agora igual leilão vou chamar três vezes o nome se não aparecer eu dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três estou chamando aqui agora a Josiana de Souza Rezende ah ela aí já levantou deu só uma Josiana palavra por favor boa tarde boa tarde a todos eu vou falar um pouquinho da nossa luta porque a Andesa já falou muito bem sobre justiça deu voz mesmo a nossa luta pelo encontro das 21 joias eu falo com propriedade porque eu tenho minha irmã ainda lá meu pai está ali a gente vive em função disso para encontrar é triste falar mas a gente tem que lutar para que as buscas não parem para a gente poder despedir do nosso familiar morreu ela e o marido deixou o gêmeo de dez meses ficaram órfãos de pai e mãe então a gente luta para continuar essas buscas porque por mais que é triste passar por isso mas a gente não quer que outras pessoas também passem e passem pelo mesmo sofrimento que a gente está passando mesmo sendo a notícia mais triste que alguém pode receber que alguém que ama pode receber é a notícia que a família dos 21 ainda tem esperado para a gente poder fechar esse ciclo então o meu apelo parabenizar o relatório na semana passada aqui e o apelo mesmo que ele seja feito com muito zelo como se fosse um relatório feito se tivesse algum familiar de vocês lá obrigado Josiana você pode ter certeza que a gente a gente está muito obstinado nisso e você sabe disso posso dizer que muito pessoal eu, Rogério alguns aqui que estiveram deputado Domingos deputado Wilson temos trabalhado dedicando esse ano do nosso mandato a tentar minimizar o risco disso acontecer novamente nas outras comunidades tantas que falaram aqui hoje mas acima de tudo pegar muito pesado com relação aquela que é a grande responsável pelo sofrimento de vocês um dos pedidos que nós fizemos foi dado continuidade a Vale presta conta lá para a CPI de ofício que nós fizemos que arrumou um sequenciador de DNA para poder acelerar a identificação no IML porque foi pedido de vocês lá para nós a continuidade das buscas que ainda interromperam por força do corpo de bombeiro e a obstinação daqueles homens e muita determinação do comando que continuou e nós vamos deixar isso no relatório também você pode ter certeza nós não vamos sossegar porque uma das coisas o relator vai concluir mas nós nós temos um prazo para poder terminar a CPI mas nós não vamos terminar o nosso trabalho nós vamos continuar com um comitê uma comissão já foi proposta o André e a Beatriz sabem disso esse comitê não será um comitê da Assembleia ou um comitê da Câmara ou um comitê nós vamos formar uma comissão permanente com a participação de vocês com a participação da Polícia Civil da Polícia Federal da Defesa Civil da Câmara Federal da Assembleia Legislativa para a gente dar acompanhamento ou sequenciamento a todos os pareceres e as conclusões dos relatórios da CPI como vocês cumprimentaram aqui o órgão da Assembleia foi muito bem feito pelo André mas você pode ter certeza que esse é um compromisso nosso não é com vocês é um compromisso nosso com nós mesmos aquilo que nós pensamos é aquilo que nós imaginamos que a gente espera de um país de uma coisa sustentável e algo mais racional do que foi feito e o abuso ainda de não ter sido sua irmã encontrada seu cunhado foi já identificado? já Josiane por favor boa tarde a todos e todas desde já nós agradecemos é oportunidade é a única coisa que nós familiares podemos fazer é falar de tudo isso que nós estamos passando complementando a Andressa e a Jojo já falaram muito da nossa luta é a nossa maior bandeira e a nossa segunda maior bandeira ter segunda maior bandeira também é a questão da justiça os deputados daqui estaduais fizeram um brilhante trabalho nosso agradecimento eterno e nós acreditamos também que os deputados federais também estão na mesma linha nós queremos justiça e a gente entende que a mineração ela tem que continuar mas que ela continue colocando a vida em primeiro lugar e não a ganância e o dinheiro então nós vamos continuar lutando porque infelizmente é a única coisa que a gente pode fazer porque trazê-los de volta isso é impossível qualquer coisa que a Vale fizer não vai reparar a nossa dor e brilhantemente como o sargento Rodrigues comentou essas pessoas esses CPFs deveriam ter prisão perpétua e sem direito a visitas porque nós não vamos ter mesmo a nossa vida está agarrada lá no dia 25 de janeiro independente do que acontecer nós estamos paradas lá no dia 25 de janeiro nós queremos justiça é o mínimo muito obrigado muito obrigado Josiane deputado só para complementar quando um médico comete um erro e é provado ele tem o regime dele caçado o registro dele nós queremos que o registro dessas pessoas também seja caçado e queremos e queremos e queremos também que a Vale construa o memorial em honra e homenagem a essas pessoas que deram a sua vida pela empresa muito obrigado pelas contribuições a questão do memorial e a questão da cassação dos registros acho que é uma boa Joeliza Joatuba falta aqui agora o Douglas o Tomás a Cláudia aí só para poder afirmar o nome a equipe sem falar Sumária Simone eu estou ruim de Simone Eliana e Dorival é isso? Deusdete Donizete vai lá Joel Boa tarde a todas e todos eu quero cumprimentar primeiramente a mesa foi muito importante essa oportunidade de estarmos aqui tendo em vista que seria difícil todos nós estarmos lá em Brasília quero parabenizar o trabalho da comissão feita pelos deputados da Assembleia Legislativa temos acompanhado e temos visto o empenho para que possamos de alguma forma ver um pouco da nossa dor eu sou Joelize a Jô Feitosa muitas pessoas já me conhecem muitas vezes eu via essa tribuna para reivindicar os direitos tantos direitos por vários motivos tanto do funcionalismo público tanto dos movimentos sociais e eu sou atingida eu sou de Juatuba também moro à beira do Rio e eu queria dizer do grande sofrimento das pessoas que estão ao longo do Paralpeba e não são reconhecidas como atingidas eu quero dizer das mortes que estão acontecendo diariamente e que não viraram estatísticas de pessoas que estão morrendo de fome porque não tem sustento porque a Vale dificulta o pagamento das indenizações porque estão além do um quilômetro que foi definido pelo juiz e essas pessoas hoje infelizmente estão em completo abandono quero falar em nome dos pescadores nós temos em nossa comunidade um cadastro em torno de 180 pescadores que não estão dentro do um quilômetro mas que passam diariamente dificuldade não tendo mais o rio onde eles tiravam dele o sustento e estão procurando bicos alternativas para manterem a sua sobrevida porque todos sabem as dificuldades atuais da crise econômica das dificuldades do município e ninguém está assistindo essas pessoas essas pessoas muitas delas estão passando fome e isso ninguém infelizmente nós não estamos sentindo que estamos sendo assistidos os pequenos agricultores e aquelas pequenas pessoas que tem criação de animais porque a Vale reconhece ou não ela faz o que quer e nós temos que agradecer e muito o trabalho de algumas pessoas que não foi dito aqui eu queria pedir um aplauso para as comunidades e as comissões de atingidos que tem garantido essa luta até aqui que tem fortalecido essa luta até aqui nas comunidades e se não fosse pelo trabalho hercúleo dessas comissões todos eles atingidos que esquecem que dentro das suas casas está faltando alimento que dentro da sua casa está faltando pão para trabalhar em prol das outras pessoas que também estão sofrendo então eu quero ser mais efetiva e dizer presidente que nós precisamos de proteção para essas comissões e para essas pessoas que trabalham muitas delas inclusive eu já foram fotografadas pela Vale nós não sabemos com qual objetivo nós somos assediadas nós somos invadidos nos nossos territórios diariamente é uma luta para com que a gente faça que as indenizações sejam pagas a Vale dificulta ao máximo nós temos uma luta diária para que essas pessoas tenham um mínimo de reconhecimento e o desrespeito tem sido muito grande então nós queremos pedir proteção para essas pessoas que essas pessoas sejam reconhecidas não só como atingidos mas como os verdadeiros protetores e o elo entre o poder público entre os órgãos legislativos e as comunidades eu fico muito feliz em saber que esse trabalho não finda com o término dessas comissões que haverá esse comitê quero pedir também com relação aos recursos que estão sendo enviados para os municípios para ajudar a saúde para ajudar a assistência social e dizer que nós enquanto atingidos enquanto comunidades queremos fiscalizar e acompanhar como esses recursos serão aplicados se eles realmente serão revestidos em prol da nossa saúde porque nós estamos adoecendo morrendo psicologicamente teve casos de suicídios lá em Joatuba teve casos de morte por doenças diversas então eu gostaria de relatar isso e pedir para que a saúde fosse vista e aí eu quero falar de uma coisa muito importante vocês vão tomar o microfone de jeito nenhum enquanto eu não falar que é a questão da água nós estamos morrendo ninguém até agora vão me desculpar todos os deputados eu sei que é muita coisa para vocês enfrentarem muitas dificuldades mas ninguém tem coragem de enfrentar a Copasa e nós estamos recebendo água suja da nossa torneira as nossas comunidades estão adoecendo apresentando diarreia diversas coceiras então gente nós precisamos imediatamente que se abra uma CPI nessa casa para investigar o que está acontecendo algo muito sério está acontecendo e a Copasa apresenta laudos para nós demonstrando que a água tem 100% de qualidade é um absurdo quando nas nossas torneiras a água sai suja quando não falta e mal cheirosa então peço a gentileza a vocês confiamos nessa mesa para que seja feito isso quanto mais eu peço pelo amor de Deus quanto mais eu peço para ter o tempo aumenta o tempo você tem 100 minutos está falando deixa eu terminar para concluir para concluir teve uma CPI na Câmara de Vereadores do Belo Horizonte só para tratar da água isso aí está acontecendo para nós não chegou a solução a água está limpa gente então me desculpa está com todo o respeito eu estou dizendo que teve a CPI não estou falando que está limpa não acho que está suja também mas que teve a CPI teve com todo o respeito CPI tem que ter resultado nós tivemos em Juatuba e também não resolveu nada nós queremos alguma coisa que dê resultado efetivo nós estamos com um grande problema que é o fim da indenização emergencial a partir de dezembro acaba a indenização emergencial mais dois minutos Jô é a fome é a fome que vai se alastrar não só pelo Paraupeba mas pela região de Macacos e de Nova Lima nós queremos a antecipação da indenização integral ou a prorrogação da indenização emergencial obrigado Jô passa isso por escrito por favor queria chamar o e eu quero ressaltar que o relatório já está nas mãos do deputado mas eu não poderia deixar de passar as nossas reivindicações para os demais deputados para que abracem a nossa causa muito obrigada a todos e todas um grande abraço é a mais minha amiga de todas eu falei com ela se a tem é o tempo ela falou 10 minutos Douglas eu vou chamar o Douglas aqui vou passar a direção dos trabalhos para o Rogério só vou sair para dar uma entrevista e volto mas é porque a listagem está toda aqui está todo mundo que falta ainda faltam oito ô gente vamos lá então ô Douglas peraí peraí você está aqui eu vou voltar pessoal vamos tentar o Douglas já está ali peraí vamos lá pessoal vocês tem que me ajudar agora pelo seguinte vocês mesmo agora mesmo tem que ir embora o ônibus vai sair então se nós continuarmos no ritmo peraí pessoal vamos lá vamos tentar vamos tentar organizar a reunião vamos lá a voz dele é mais alta então vamos lá vamos tentar organizar porque senão nós agora mesmo vocês tem que sair com ônibus o ônibus está marcado de 5 e meia então eu não posso ir alongando porque senão agora mesmo fica só nós deputados aqui e vocês vamos embora a gente vai dar o encaminhamento final ainda tem muitos inscritos então eu vou pedir o seguinte peraí gente vamos lá eu vou pedir o seguinte dois minutos eu vou avisar e termino agora peraí quem já dois minutos quem já falou vai repetir alguma coisa que outros falaram e puder abrir mão a gente agradece porque no final nós temos que dar os encaminhamentos que é o mais importante depois de ouvir vocês tão importante quanto ouvir vocês é depois nós darmos encaminhamento que nós ouvimos como é que vai ser feita a CPI tá bom então vamos ser disciplinados para a gente concluir então Douglas de Macacos dois minutos vamos lá boa tarde boa tarde pessoal agradeço agradecer primeiramente a oportunidade quando você vai enfrentar uma situação de caos como a gente está enfrentando não basta ter boa vontade tem que ter inteligência então vocês demonstraram hoje além de comprometimento inteligência em chamar realmente quem pode ser um futuro atingido e não apenas a tragédia que já se confirmou deixo aqui em relação ao pessoal de Brumadinho a minha referência a minha solidariedade eu acho que a primeira coisa que tem que ser apontada deputados é que a Vale de forma bem astuta tem levado a situação de Brumadinho como parâmetro e não tem parâmetro que eles viveram então da forma como o deputado Rogério mencionou se hoje nós tínhamos mil pessoas aqui nós temos mil histórias né ainda que nós não tenhamos e longe de mim querer mensurar o meu sofrimento com o sofrimento do pessoal que ainda está buscando realmente seus familiares ou de quem enterrou mas isso não pode tirar também a obrigação da Vale de observar o sofrimento pessoal que cada um tem o inferno que cada um tem então se você tem hoje mil pessoas distribuídas aqui nesses plenários nós temos mil histórias e a Vale está usando de forma astuta uma situação que não tem parâmetro de sofrimento como parâmetro de indenização né eu acho que a primeira coisa que tem que ser dita é isso não existe Brumadinho não pode ser parâmetro para os demais caso contrário a gente vai ter que esperar uma outra tragédia para a gente se equiparar esse é o primeiro ponto né então cada um aqui tem a sua história cada um aqui tem o sofrimento ninguém está aqui por diversão né e cada um tem a forma de explicar de que forma que está sofrendo né eu sou morador de macacos né e eu nunca consigo chegar com a minha filha a tempo na escola porque o meu horário não depende de mim eu tenho que enfrentar cada dia 50 de 20 mil caminhões que vão descer lá em macacos para conter né a possível lama isso também é sofrimento né então é isso que tem que ser ponderado também e por que que eu estou aqui o Raul de forma brilhante já passou realmente a situação de macacos de poeira de realmente de transtorno a gente vive isso todo dia agora por incrível que pareça eu me tem gente eu me incluo nessa você tem mais ou menos 80, 90 famílias lá de macacos que nem o Valger consegue porque porque naquele momento não conseguiu realmente se habilitar então o que eu peço de forma objetiva da comissão é que faça um requerimento para a prefeitura através do CRAS e um requerimento para a Vale para que seja reconsiderado o recadastramento tá certo porque eles se escondem atrás de uma decisão da desembargadora que fala que não tem que cadastrar mais ninguém então a minha questão é objetiva eu só peço o requerimento obrigado agora por dois minutos também Cláudia de Mário Campos não está Cláudia agora Cláudia não está Cláudia não está então agora Thomas Santos Isabel dois minutos Thomas gente muito obrigado aí pelas palavras mas é queria parabenizar primeiramente agradecer pela oportunidade e aqui dizer para as pessoas que estão aqui as três que vocês são mulheres guerreiras e vocês prova que a luta dos atingidos é muito mais do que só uma luta é agarrar é abraçar a certeza de um dia conseguir então estamos aqui para dizer para vocês também que a luta de vocês é nossa também não é só a bacia do Rio Paropeba e a bacia do Rio Doce queria dizer também na questão que foi relatado aqui para nossa amiga de Joatuba que é uma uma questão muito importante que é da Copasa aconteceu sim a CPI mas qual resposta tivemos para ter a segurança de beber a água será que essa CPI que está acontecendo hoje vai ser da mesma forma não vamos ter resposta eu acredito que o trabalho deles aqui feito será assim e terá um resultado positivo então precisamos também da Copasa não é só um assunto que vamos jogar para trás e deixar as coisas acontecer que o futuro está aí mais breve do que a gente pensa e as pessoas de BH da região metropolitana toda vai ficar sem água isso já é certo na questão também da pesca do rio o rio lá na colônia Santa Isabel assoriou mais de 80% ao normal os bombeiros lá no meio do rio ficavam lá na beirada dava 8 metros de profundidade hoje com 1 metro a menos eles não tampam nada a água está lá o rio vai encher vai chegar nas residências e como vamos sair para ajudar aquelas pessoas que lá vivem como eu e como outros que aqui estão e não é só a nossa região é a região de todos cada um como relatou aqui tem uma particularidade tem uma realidade e essa realidade tem que ser sim respeitada pela Vale por todas as pessoas queria agradecer também como foi dito aqui as pessoas que saem das suas residências para lutar para aqueles que ficam lá trabalhando tendo as suas obrigações os filhos para criar e aqui estão representando e bem representados tempo só para enfim queria contar uma pequena história de um grande amigo meu que é o Jocely em um dia num rio estava descendo estava dois pescadores na beira do rio ali pescando para o seu ganha pão começou a descer duas crianças e afogando eles foram lá nadaram e tiraram aquelas duas crianças passou mais dez minutos desceu quatro foram lá e tirou quando começou a descer oito um desses pescadores começou a correr lá para cima e o outro falou o que você está fazendo vão salvar as crianças não eu vou lá para ver onde está jogando elas então deputados é os senhores que tem que ir lá e ver quem está jogando essa porcaria no rio paropeba e salvar nós e todas as pessoas que não aconteça isso em nenhum lugar mais no Brasil muito obrigado o pessoal queria ouvir o Thomas Zéva deu certo deu certo parabéns obrigado pela contribuição pronto eu se depender de mim hoje se depender de mim hoje tenho certeza que a equipe dele vai ser melhor se tiver uma votação aqui o Thomas ganha de 5 a 0 gente eu vou chamar a Simone que estava pedindo foi aqui o que surgiu falta a Simone a Eliana o Donizete a Lidiane a Joyce e o Rogério aí nós vamos encerrar aí eu vou ó existia esse apelo o pessoal começa a ficar vocês sabem disso começa a ficar redundante falando as mesmas coisas que a gente está ouvindo eu sei que a Simone é de outra comunidade comunidade Lago do Cisne verdade então a gente vai ouvindo mas eu vou pedir pessoal ficar atento aí ao tempo para a gente poder terminar rapidamente obrigado gente boa tarde olha agora eu só vou apresentar a minha cidade e eu quero reconhecimento também porque a Vale não está nos reconhecendo como atingido a nossa lagoa está uma coisa horrorosa a nossa pesca acabou se não tomar cuidado da nossa cidade vai virar uma cidade fantasma não tem emprego não tem água potável nós estamos amíngua e ela não está nos reconhecendo hoje eu só quero isso um reconhecimento da minha cidade onde eu moro que é uma cidade maravilhosa não tem turista as pessoas não vão mais Felislândia Felislândia na cidade de Felislândia Lago do Cisne e está virando uma cidade fantasma hoje eu só quero isso que a Vale nos reconheça como atingidos da próxima vez que eu vier aqui na outra reunião aí eu vou trazer todos os problemas que estão acontecendo lá dentro e vou expor todos para vocês e eu deixo o meu sincero sentimento para todos vocês aqui tá gente obrigado obrigado Simone Simone você vai saber Felislândia está no leito do Paralpeba é isso? pronto pode deixar isso já está na listagem é só para saber se era essa a demanda lá Eliane Marques de Cachoeira boa tarde a todos eu vou ser rapidinho mesmo gente eu sou Eliana de Cachoeira do Choro boa tarde a todos sou Eliana de Cachoeira do Choro sou pescadora profissional da represa de Três Marias fui atingida fomos atingidos em duas fontes a primeira na residência onde nós moramos que é Cachoeira do Choro Rio Paralpeba e a segunda na área do trabalho que é a pesca mas eu vim aqui falar exatamente de Cachoeira do Choro hoje essa é a qualidade da água da Copasa que nós temos na Cachoeira do Choro nós não temos uma água limpa para beber nós não temos reconhecimento de todos a Vale está entrando no nosso território e apontando a dedo quem é e quem não é atingido hoje nós estamos morrendo de sede pedindo água pelo amor de Deus dentro de Cachoeira do Choro porque a Copasa não nos dá um laudo a Vale não nos dá um laudo e essa é a água e quando nós reclamamos nós ficamos cinco dias sem água porque aí a Copasa vai lá e corta a água e fica tudo na sequidão e temos vários atingidos aqui dentro hoje Cachoeira do Choro que nem mesmo a Prefeitura que vai dentro da casa do atingido não está reconhecendo ele como atingido para dar ele o laudo porque ele não tem água e não tem luz na casa dele e não tem como comprovar a residência dele é só isso por enquanto só para efeito de registro ô Eliana para efeito de registro aqui na gravação Cachoeira do Choro pertence a qual município Curvelo pronto é importante isso que a gente tem que ir incluindo Cachoeira do Choro e Curvelo também no leito vamos lá eu vou chamar agora a Lidiane Mendes Catasaltas Lidiane está aí? Doriúma Lidiane pessoal que já que já está também contemplado pessoal evita falar Lidiane Catasaltas terceira vez não estamos vamos embora Lidiane muito obrigada Joyce Santa Bárbara Joyce está aí? uai vocês sabem assim você é de outra cidade fala que ela não está é porque eu pedi para o pessoal que estivesse já como é que você já fala que ela não está você nem sabe você nem conhece ela vocês estão acelerando mesmo hein Rogério cadê o Rogério? Rogério Souza de Barão de Cocás está aí nosso companheiro por favor Rogério boa tarde lá em Barão de Cocás não teve rompimento de barragem mas o que que acontece é diferente de Brumadinho Brumadinho a Vale matou matou e Mariana o que que acontece a Vale gastou 200 mil reais para fazer uma festa em Barão de Cocás o que que acontece deveria Minas Gerais está em luto não é uma prefeitura igual Barão de Cocás Brumadinho que não está dando assistência gastar 200 mil reais para fazer uma festa para embebedar as pessoas da cidade não eu adoro festa mas a Vale gastar 200 mil reais com tantas pessoas doentes isso não pode acontecer entendeu? ela continua tomando os territórios em Barão de Cocás ela ela o que que ela fez lá em Barão de Cocás ela falou que essa a barragem iria romper e ela não rompeu e eles continua tomando os territórios lá em Barão e batendo na cara das pessoas lá pessoas doentes a mesma coisa que está acontecendo em Macacos está acontecendo em Barão de Cocás e as prefeituras eu acredito que a prefeitura de Brumadinho e Barão está tudo omissa e este governador aí ó que foi lá de carro e saiu e não falou com a população em Barão de Cocás e Brumadinho não tem bandido o governador obrigado obrigado Rogério gente eu sei que tem gente eu quero agradecer das outras salas as pessoas estão saindo em função do horário tem ônibus que está com a hora marcada já foi o Jocely conseguiu até segurar aí uns 20 minutos para que todos fossem ouvidos todos foram ouvidos nós ainda vamos ouvir o Virgílio a Beatriz o Paulo e o André se quiserem dar a palavra a André só para concluir todos são convidados a ficar aqueles que tiverem que sair em função do ônibus eu já quero de antemão agradecer a contribuição a presença a presença de vocês é estímulo para nós para que a gente possa ter força também de fazer o trabalho lá não é fácil então já agradecendo de antemão a todos vou passar a palavra a este o João chegou aqui agora que estava em outro compromisso na outra sala mas a Andressa tinha pedido a palavra para poder fazer um complemento de uma denúncia eu queria passar para você Andressa para a gente poder passar para os deputados e encerrar quem quer falar no seu lugar vai ser o vai ser você Andressa ou vai ser o Geraldo Geraldo faz favor não o Geraldo a Andressa que pediu que escrevesse eles para poder fazer uma última denúncia para nós é um complemento depois eu vou passar para os deputados mas eu já tinha combinado com ela agradecer a todos aqueles que tem horário em função de ônibus de deslocamento pode ser certeza que hoje aqui foi muito proveitoso como última audiência da nossa CPI Geraldo por favor boa noite para vocês arruma para ele lá Andressa boa tarde para vocês aqui sou o pai da Juliana que está lá no barro até hoje eu peço a vocês que não deixem parar lá não é dor demais é dor para o pai vocês que é pai e mãe pensa o que eu estou sentindo é só se eu ver um julgamento você vê o que eu estou sentindo não deixa pará-la não pelo amor de Deus de caçar a Juliana não e o outro 21 pessoas pelo amor de Deus ajuda ajuda a caçar essas pessoas lá só isso que a gente pode pedir os bombeiros estão lá os bombeiros estão lá agradeço o senhor Geraldo digo a ele que ele pode ter certeza que vai estar no complemento do nosso relatório a continuidade das buscas às 20 últimas vítimas viu senhor Geraldo Andressa por favor nós gostaríamos enquanto familiar das vítimas solicitar que seja incluída e também no relatório uma a troca do uniforme a cor da blusa da Vale nós não aguentamos mais ver a cor desse uniforme nós vamos a padaria nós vamos supermercado todo lugar que nós vamos nós encontramos a blusa cuja nossas joias foram mineradas usando e defendiam essa blusa então é extremamente importante para nós que a Vale mude a cor desse uniforme da empresa extremamente importante então a gente gostaria que fosse acrescentado também essa recomendação que seja trocado para que a gente saia a gente consiga andar na rua sem ter que ver a cor desse uniforme em respeito às joias que foram assassinadas e em respeito às famílias que continuam morrendo um pouco a cada dia muito obrigada obrigado Andressa eu acho que é justa a sua reivindicação igual eu escutei aqui a vontade de dar conta eles usaram o uniforme cor de sangue ou cor de barro para poder mostrar ou preto cor de luto mas a gente não pode escolher a cor dele pelo menos que eles tenham a hombridade de não trazer mais constrangimento todo momento a vocês é isso eu vou passar a palavra aqui agora para os deputados o padre João vai ter que pagar agora para os deputados porque ele está acostumado o último a chegar tem que falar por último eu vou deixar ele aqui e o primeiro a chegar fala primeiro o Vigílio está aqui dentro do começo eu vou passar para o Vigílio e para a Bia que é a nossa deputada mulher e tudo o André foi nosso relator fez um trabalho brilhante aqui na Assembleia e depois para o João para a gente encerrar com o nosso relator Vigílio obrigado deputado Júlio Delgado Rogério demais companheiros na mesa eu algumas vezes já usei a tribuna aqui da Assembleia para falar sobre um tema que exatamente corresponde exatamente aquilo que o presidente pediu que a gente fizesse um acréscimo ao relatório que corresponde ao que é a justificativa da instalação da CPI Rogério deputado Rogério Correio nosso relator eu já abordei aqui várias vezes porque que a Vale aqui no quadrilato ferrífero ela é inconveniente ela virou um ativo tóxico foi um equívoco profundo histórico a privatização da Vale nessa região não vou entrar na discussão geral da privatização da Vale nada disso mas aqui a mineração aqui é muito diferente do resto do mundo aqui a mineração é misturada principalmente com recursos hídricos com cobertura vegetal com patrimônio histórico com as relações com o mundo urbano e principalmente com a vida humana não existe nenhuma região de mineração tão complexa como é o quadrilato ferrífero de Minas Gerais aqui é diferente eu faria também uma discussão ideológica mas aqui é uma discussão técnica para extração mineral aqui tem que ser com uma visão social com a visão integrada não pode ser uma empresa que praticamente monopoliza tudo e faz tudo de acordo com o interesse de lucro e de curto prazo ela remunerou a sua diretoria e os seus conselheiros de acordo com o resultado obtido de curto prazo ou seja quanto mais entrar no caixa melhor quando há tantas coisas envolvidas simultaneamente tem que ter uma visão de conjunto da mesma forma que se administra as águas de um rio não pode ser quem vai administrar não pode ser uma indústria hidrelétrica que só olha a geração de água não tem que olhar também o irrigante não pode ser só o irrigante tem que olhar também a pesca o turismo as populações ribeirinhas abaixo o abastecimento de água humana portanto tem que ser uma administração pública tem que ser uma administração com visão republicana tem que ser alguém com a visão de sociedade não pode ser uma empresa privada e como ela nunca teve esse tipo de visão mas muito menos depois da sua privatização eu quero reforçar aqui por todas as razões a Vale tem que ter caçado os seus direitos minerários no Condilato do Ferrífero de Minas Gerais e quem tem que assumir é uma empresa tem que ser uma empresa pública pode ter parcerias privadas mas tem que ter 51% do capital votante nas mãos da sociedade com participação da sociedade na gestão na fiscalização e na condução dessa empresa portanto fica aqui o registro as causas profundas foi a irresponsabilidade e a criminalidade de alguns mas sobretudo uma abordagem equivocada que foi colocar uma empresa monopolista de capital privado de busca de lucros no curto prazo que levou a tantos desastres e vai levar a outros porque vai interromper de uma maneira criminosa como está fazendo também fazer o descomissionamento também negativo para os interesses da economia mineira portanto deixo aqui e repito aqui o discurso que já fiz algumas vezes lá qual já era o momento adequado é a CPI a Vale é uma empresa inidônea portanto como empresa inidônea deve ter seus direitos minerários levados a caducidade e esses direitos minerários aqui na região tem que ser passado para alguém com responsabilidade inclusive a desativação da Vale que deve ser feita tem que ser respeitando inclusive a manutenção do emprego mas também sobretudo a manutenção da segurança e da compatibilidade com os recursos hídricos com o patrimônio histórico com a natureza e sobretudo com a vida humana muito obrigado Virgílio parabéns muito obrigado pela contribuição deputada Beatriz que sempre esteve com a gente na luta da CPI federal fazendo um brilhante trabalho na CPI aqui da Assembleia só engrandeceu e fortaleceu os nossos trabalhos muito obrigado passa a palavra a vossa excelência obrigada presidente eu e o deputado André Quintão que foi o nosso relator da CPI onde votamos o relatório no último dia 12 eu faço um cumprimento ao presidente Júlio Delgado ao nosso relator Rogério Correia deputado federal Padre João colega de parlamento Virgílio Guimarães também deputado e colega de parlamento de CPI deputado André Quintão me permitam cumprimentar os que estão aqui até esse momento através de cada cada mulher e cada homem que faz hoje do seu corpo uma um lugar de saudade e de denúncia daqueles que foram se vocês observarem tem várias pessoas nessa sala que estão com a foto dos seus entes queridos estampada no corpo porque essa é uma forma da gente denunciar o assassinato essas fotos nos acompanharam por muitas vezes aqui na assembleia legislativa e nós as trouxemos e as carregamos juntos porque eu me sinto parte dessa dor dessa luta e deste luto por todo o período da nossa comissão aqui parlamentar de inquérito me permita presidente eu quero contribuir trazendo alguns encaminhamentos diante da escuta que eu tive aqui porque o objetivo de uma reunião como essa e parabenizo a CPI da Câmara dos Deputados porque nós precisamos fazer isso escutar para as pessoas com tudo que elas têm veio alguém que nos disse são mil pessoas são mil histórias e é exatamente essa a tarefa nossa quando a gente quer fazer política para a coletividade para o bem comum então me permita presidente eu vou as questões da CPI aqui imagino que o deputado André Quintão abordará eu vou fazer algumas questões que são de encaminhamentos dentro do que eu ouvi aqui primeiro sobre a situação de macacos que nós já acompanhamos desde o início através da comissão de direitos humanos já está proposta uma audiência pública a comissão de direitos humanos para ser feita lá em macacos de modo que a gente possa fazer a escuta das pessoas e a continuidade das denúncias e dos encaminhamentos então as pessoas de macacos que estiveram aqui eu presto esse esclarecimento para que a gente vai dar continuidade nós vamos apresentar junto à comissão de direitos humanos a solicitação para que a Vale abra novamente o cadastramento em macacos isso é grave é gravíssimo a Vale usa do cadastramento como mecanismo de controle de coerção de humilhação eu estive em visita numa escola em Brumadinho e a discussão lá é exatamente que a partir de janeiro em Brumadinho a Vale começará a retirar o valor emergencial então faz um processo de dependência de humilhação das pessoas e nós temos que atuar então se ainda tem alguém da região de macacos aqui eu já estou assumindo o compromisso de a gente fazer esse encaminhamento da mesma forma a situação de Citrolândia que é em Betim que também veio a denúncia que nós já temos uma audiência requerimento de realização de audiência pública vou combinar com a presidenta da comissão de direitos humanos para que nós possamos fazer o agendamento e a escuta e a audiência será lá em Betim para que nós possamos fazer esse processo de escuta sobre a situação da água em Joatuba nós vamos apresentar um requerimento eu me permitam fazer o requerimento na comissão de direitos humanos porque não ter o acesso a água a água com qualidade é uma violação de direito humano então nós levaremos e marcaremos aí vamos ver como é que a gente articula para ir em Joatuba fazer a escuta e os encaminhamentos também já está aprovado aí na comissão de educação fazermos uma visita à escola que está dentro do acampamento em São Joaquim de Bigas para verificar as condições de atendimento e as condições das crianças que estão lá assim como também na região de Citrolândia na escola municipal Freir Rogato eu sou presidenta da comissão de educação aqui da Assembleia Legislativa e temos puxado e agora já com o relatório aprovado isso passa a ser uma incumbência temos puxado a responsabilidade de ir às escolas para fazer a escuta dos profissionais da educação e dos alunos nesse pós-crime porque a situação das pessoas continua grave e a Vale continua invisibilizando o sofrimento a dor continua menosprezando continua retirando ou dizendo aqueles que são ou que não são atingidos não é poder da Vale fazer isso então eu preciso fazer esse enfrentamento ao poder predatório dessa forma de mineração porque isso não é isso não se justifica o que nós vivemos aqui no Estado em contribuição deputado Rogério Correia que é o relator da CPI eu queria trazer quatro pontos muito rapidamente primeiro o deputado André que então teve uma iniciativa que ela foi muito relevante para não dizer inédita aqui nos debates da CPI que foi exatamente cuidar do debate da reparação porque este crime é um crime que produz milhares de atingidos por ele então se você faz uma apuração de crime mas não cuida da reparação a gente corre o risco de ter outra renova que não renovou nada aliás desculpa renovou o crime o crime continua sendo renovado lá na bacia do Rio Doce porque você tem uma renova que tem quase três bilhões de reais em orçamento mas perguntem se esses três bilhões de reais chegam para as pessoas atingidas pelo crime da Vale Samarck BHP lá na bacia do Rio Doce não, não chega então virou um negócio lucrativo assim como eu vi deputado André Quintão lá em Brumadinho quem está fazendo diagnóstico quem está olhando as escolas é a rede privada o poder público está colocando nas mãos da iniciativa privada o cuidado das nossas crianças e adolescentes não é a tarefa do poder privado porque o interesse privado é diferente do público se fosse igual a Vale não estaria assassinando tantas pessoas quanto assassinou porque é uma entidade é uma empresa privada então eu destacaria Rogério Corrêa a questão da reparação precisa ter precisa ter e espero amanhã o presidente da Assembleia vai receber um relatório da nossa comissão parlamentar de inquérito é preciso agilizar acelerar a tramitação e a votação da política que protege os atingidos porque não adianta nada nenhum debate que a gente faz nenhuma discussão que a gente faça se no final você não tiver uma lei que proteja as pessoas porque para a proteção da Vale do seu poder econômico nós estamos cheias mas para proteger as pessoas nós não temos então a política dos atingidos por barragem ela é essencial Minas está em dívida nós estamos atrasados por um segundo crime de grandes proporções e não termos uma política estadual que proteja as pessoas atingidas por mineração para finalizar eu queria ainda dizer da importância de sim apontarmos o indiciamento do presidente da Vale o que nós enfrentamos aqui todos os dias primeiro habeas corpus para que os executivos não viessem falar ou para virem e ficarem calados o presidente da Vale vergonhosamente não pisou em terra mineira para prestar contas dos assassinatos que a empresa dele cometeu aqui no nosso estado e o tempo inteiro a gente lidou com a blindagem nunca a informação ia para cima não é André? sempre era para baixo teve uma reunião da CPI que a culpa foi de quem tinha morrido um funcionário da Vale que morreu era um dos responsáveis segundo os depoimentos dos seus superiores hierárquicos mas nós conseguimos nós chegamos ao presidente da Vale isso tem que ser também em todas as CPIs porque essa é a linguagem que eles entendem chorar as nossas 270 mortes eles não entendem gente eles não entendem o sofrimento de uma mãe que carrega a foto do seu filho não sei por quanto tempo não entende o sofrimento de um pai que não consegue enterrar a filha não sei em quanto tempo mais ele vai demorar para enterrar eles não entendem eles não entendem nem querer que a Vale compreenda e seja solidária não gastemos energia com isso porque ela não será ela entende outra linguagem então de fato a punição precisa ser exemplar porque se não for se não for todo mundo vai vir para cá vai minerar vai fazer barragem vai matar o nosso povo porque pode mata que não tem problema mata que fica livre então a questão do presidente não é pouca coisa não é pouca coisa que precisa estar no nosso no nosso cenário e a continuidade dos trabalhos que de fato foi outro aspecto construído pelo nosso relator André Quintão que é muito importante quem vai monitorar depois quem monitorou depois do crime da Vale Samark BHP em Mariana porque é um sofrimento eu já participei de assembleias na bacia do Rio Doce o povo sofre todo dia é um sofrimento tem que ter monitoramento institucional integrado porque senão fica cada um atirando para um lado e a Vale não atira cada uma para um lado ela paga uma estrutura de advogados fenomenal que cuida de impedir que as pessoas tenham acesso a direitos então esse processo integrado da continuidade dos trabalhos a vereadora e a mãe do Bruno a Andressa está me lembrando aqui da importância também que já está aprovada e nós faremos a visita às escolas públicas de Mário Campos para fazer esse monitoramento a educação é um lugar muito importante é onde recebe a nossa juventude é onde estão os nossos órfãos é onde estão os que não tiveram condições ainda de enterrar os seus mortos as crianças e os jovens também estão lá nós vamos cuidar dessa geração sob o risco de depois nós não termos feito o correto e eu termino senhor Geraldo dizendo que não sei a sua dor mas eu tento o tempo inteiro ser solidária a ela no seu luto e na sua luta e vou dizer ao senhor o que eu já disse muitas vezes que o senhor não está sozinho de fato nós que estamos aqui nós deputados nós militantes o MAB o MAM e tantos outros o movimento sindical que se organizou para esse enfrentamento nós dedicamos muito tempo mesmo a essa atividade porque é a forma que a gente tem de fazer justiça então o senhor não está sozinho o senhor nunca estará sozinho a sua dor mesmo que a gente nunca saiba o que de fato ela é porque só um pai que espera para enterrar sua filha por tanto tempo sabe o que é a dor mas eu quero dizer ao senhor que a sua dor é de alguma forma também a nossa dor todos os dias e é em nome dessa dor que a gente faz as lutas necessárias parabéns a CPI da Câmara dos Deputados pelo seu trabalho muito obrigado deputada Beatriz espero que a gente vá encontrando nossas cada vez mais nossas identidades naquilo que a vossa excelência expressa parabéns André passa a palavra ao nosso relator aqui da Assembleia que fez um brilhante trabalho junto com a Beatriz e outros deputados mas deu inspiração para que a gente possa aprimorar cada vez mais é um desafio para o seu companheiro Rogério suplantar um excelente trabalho que foi feito aqui mas pode ter certeza que a gente trabalha junto justamente para isso para poder buscar mais alcançar mais contemplar mais que a gente sabe que a gente está sempre devendo uma atenção maior a eles um abraço presidente me permita o ônibus já esperou um pouquinho pode esperar mais um pouquinho o André fez um trabalho o André o André tem uma base eleitoral que espalha para esse estado inteiro eu sou testemunha de quantas vezes ele não pode fazer as viagens quantas reuniões porque a gente vê só o que é público mas quantas e quantas vezes ele teve que se preparar com a consultoria quantas e quantas vezes teve que estudar porque a gente não é especialista em mineração a gente não é especialista em rompimento de barragem então se nós pudermos aguardar a fala do André para depois ter os procedimentos porque ele foi uma liderança fundamental para que nós chegássemos até aqui e trouxéssemos todo esse conteúdo de comprometimento da comissão parlamentar de inquérito no caso da assembleia legislativa desculpa o apelo mas teve um bem gente boa noite eu te agradeço boa noite a todas a todos queria cumprimentar a CPI da Câmara dos Deputados aqui está o presidente Júlio Delgado deputado relator Rogério Corrêa nós temos aqui também o padre João queria cumprimentar e parabenizar a excepcional contribuição envolvimento político técnico efetivo da Beatriz deputada Beatriz nos trabalhos da CPI os familiares que acompanharam desde o início eu vou ser breve até por causa do horário o Rogério o deputado Júlio Delgado vamos fazer o encerramento com os encaminhamentos mas primeiro acho muito importante a integração que nós tivemos viu Júlio isso foi fundamental porque desde o início das CPIs nós fizemos reuniões formais reuniões informais as nossas assessorias trocavam zap e-mail telefonemas uma coisa que a gente descobria que a gente passava para a CPI lá o que eles ouviam lá a gente solicitava aqui para as nossas oitivas de fato foi um trabalho assim muito intenso seis meses 149 pessoas ouvidas 31 audiências públicas visitas à comunidade tivemos o cuidado também de fazer um trabalho colaborativo integrado com a força tarefa com a polícia civil com o ministério público estadual então hoje também está sendo muito importante viu Rogério essa audiência pública que vocês ouvem não só Brumadinho mas também outras realidades aqui na nossa CPI houve um o encaminhamento de focarmos na questão de Brumadinho e através de comissões permanentes as outras temáticas e as outras situações serem discutidas a deputada Beatriz nisso foi brilhante porque nós ficamos muito concentrados de fato no relatório da CPI a Beatriz além da CPI também na comissão de direitos humanos realizou várias audiências públicas e acho que o fundamental da CPI foi identificar primeiro não foi acidente não foi uma coisa que aconteceu por causa da natureza foi crime a Vale sabia que aquela barragem era e mostrava sinais de instabilidade um laudo falso rompe fraturamento hidráulico extravasamento de água e lama já em junho de 2018 e a Vale isso é importante Rogério que eu já vou também objetivamente esse evento de junho é significativo nós exploramos ele muito aqui porque ali a Vale teria que ter comunicado a agência nacional de mineração a gravidade e pela gravidade poderia significar naquele momento o acionamento do plano de ação de emergência e a evacuação provavelmente aquela barragem ia romper mas as pessoas não estariam submetidas àquela lama que matou 272 pessoas 270 pessoas e 2 nascituras então esse evento foi muito importante o laudo foi falso o laudo da Tuvisud é um laudo falso ele atestou segurança com fator de 1,09 quando a própria Vale nos seus painéis falava em 1,3 então aquele laudo aí uma outra sugestão Rogério além de tudo pode configurar crime de corrupção porque ela usou aquele laudo para enganar os órgãos públicos o licenciamento por descomissionamento a ANM não acionar ou paralisar o complexo minerário que daria aí é o interesse econômico então essa questão do laudo do fraturamento hidráulico dos radares os radares gente mediu dia 14 de janeiro movimentação no maciço de 14.800 metros quadrados isso foi 10, 11 dias antes as detonações continuaram era a recomendação da Tuvisud nesse laudo falso onde ela põe recomendações as recomendações eram para não ter detonação teve inclusive no dia agora o que me causou e para todos nós não é Beatriz muita indignação esse é um outro aspecto por si só já incrimina a Vale ela tinha em mãos um plano de ação de emergência onde mostrava que a lama chegaria no trecho em até 60 segundos chegou em 34 segundos e onde as rotas de fuga das pessoas gastavam no mínimo de 5 a 10 minutos então aquilo não era plano de ação de emergência era atestado de óbito coletivo como de fato infelizmente foi então foi crime e é crime doloso lesão corporal dano ao patrimônio falsidade ideológica nós sugerimos o indiciamento da direção da Vale da alta cumprido seu ex-presidente porque não adianta também pegar só o lado da ponta do engenheiro lá na barragem porque decisão dessa natureza é tomado lá em cima e a legislação diz que responde pela segurança da barragem o empreendedor e o empreendedor é a Vale e quem manda na Vale é o seu presidente e os seus diretores então fizemos aqui a nossa parte amanhã entregaremos o relatório mais importante eu concluo agora é a outra etapa e a outra etapa é o acompanhamento nós faremos nós teremos uma instância de monitoramento aqui institucional da própria Assembleia um grupo de trabalho mas já fizemos conversas com o Júlio com o Rogério com outros órgãos a gente ter o fórum um comitê permanente de acompanhamento aqui na Assembleia são 110 recomendações nós vamos acompanhar uma a uma delas eu sugiro por fim Rogério que a gente possa ir convergindo lógico que a Câmara dos Deputados fez um trabalho brilhante tem uma assessoria competente deputados atuantes também vai trazer novidades mas na medida do possível que a gente puder convergir nas recomendações como por exemplo aprovação dos projetos lá na Câmara como aprovação dos projetos aqui inclusive o plano estadual de atingidos de barragem eu acho muito importante parabéns a vocês e muita força aí para os familiares muito obrigado muito obrigado André a gente está com a limitação vou passar a palavra aqui eu vou abrir mão da minha palavra vou me fazer representada aqui pelo meu amigo deputado Padre João que vai falar antes do relator e o relator vai encerrar a reunião para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos aqui Padre João por favor ficou constrangido saudar aqui a todas e todos pessoal é mais justificando porque a gente estava lá também no lançamento da frente da política estadual da agroecologia e produção orgânica até porque tem a ver aqui porque nós temos que provar para prefeitos para as lideranças locais que nós temos atividades econômicas no estado responsável que respeita o ser humano que respeita a vida que respeita a mãe terra que respeita as águas e toda a biodiversidade então é possível e não tem outra atividade econômica que gera mais emprego que tem maior responsabilidade do que a agricultura familiar e a agricultura que trabalha de fato com a agroecologia e produção orgânica que mais gera emprego de fato então ela faz um contraponto com o que nós estamos vivendo aqui lá numa agenda positiva e aqui sou solidário as famílias e e aqui a gente está com esse time de confiança o André enquanto relator aqui também e o Rogério Correia a Bia o Júlio os outros deputados que por aqui passaram também olha pessoal acho que o André está claro para nós acho que formalizar igual já fizeram os relatores e o André aqui já quanto crime doloso isso é fundamental nós já sabíamos que era um crime agora o importante é que a CPI formaliza isso nós sabemos André que dos outros crimes que vossa excelência elencou aqui mas tem esse problema maior que eu dialogava aqui com o Júlio de Ogado os crimes que as outras mineradoras estão cometendo como que uma tortura psicológica como em Barão de Cocás como em Paracatu em Macacos em Congonhas em Itabira vários o Norte de Minas no Jequitinhonha então é uma ação criminosa continuada e se de fato não punir a Vale essas outras empresas vão no meu segmento mesmo segmento então é mais aqui a minha fala é dizer que estamos juntos nessa luta é uma luta continuada e esse fórum permanente ele é fundamental pessoal é um fórum permanente inclusive para monitorar os desobramentos das CPIs porque lamentável nós temos juízes que estão do lado de lá juízes federal que está do lado de lá nós temos promotores que estão fazendo corpo mole estão fazendo corpo mole então esse monitoramento esse acompanhamento acho que é fundamental que o parlamento junto com o Ministério Público Federal Ministério Público Estadual Ministério Público do Trabalho Defensoria Pública do Estado que tenha de fato a força tarefa para a gente fazer com essas pessoas cumpram no mínimo a lei que é garantir os direitos de cidadão é o mínimo pessoal por isso que esse fórum permanente é fundamental e possibilita interagir com a sociedade com os atingidos porque é uma tortura pessoal o que a Quiroz está fazendo em Paracatu 100 quilos de ouro por dia está roubando o gado das famílias porque estão querendo o território como um todo como um todo então Barão de Cocais é uma coisa absurda a extensão desse crime e acho que o relatório final André tem que contemplar essa situação Rogério desse crime que está também nessas outras lógico a evidência do crime né de Brumadinho com 270 Mariana 19 e até hoje fica aqui também em julho meu protesto atuação da Renova e meu protesto e repúdio algumas empresas alguns segmentos contratados pela própria Renova contratado por assembleia pelo movimento dos atingidos e estão ignorando atingidos até hoje até hoje para o crime da Samarco Vale BHP Bíritos no Rio Doce por isso que nós a Comissão de Direitos Humanos vão fazer de novo Janceli com a dirigência do Espírito Santa Mariana com audiências no mínimo uma audiência onde cada entidade onde para dialogar com cada entidade que está responsável para dar assistência e ali que tem entidade que infelizmente está negando também o seu papel então é nesse sentido de que é só aqui para reafirmar então parabéns Rogério parabéns André por todo esse trabalho por toda essa dedicação que às vezes compromete até outras atividades que às vezes você também gostaria de estar lá em cima como também da agroecologia e produção orgânica mas teve que ficar aqui esse tempo todo então obrigado Júlio por essa sessão parabéns pelo trabalho e a gente cobrar do Senado também avançar nas leis que estão lá como para prever é fundamental a gente fazer essa pressão no Senado que tem projetos que foram aprovados na Câmara que até hoje não tem sequer relator lá obrigado força de Deus estamos juntos nessa luta companheiro obrigado João padre João nosso amigo é a palavra o nosso relator Rogério que pode inclusive fazer em nosso nome da CPI os agradecimentos e o encerramento viu Rogério obrigado deputado Júlio Delgado nosso presidente da comissão agradecê-lo pela condução da reunião e também dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito Júlio Delgado um parceiro tudo que foi solicitado pela relatoria que nós fizéssemos reuniões diligências visitas tudo isso Júlio Delgado fez com a maior boa vontade e a militância que ele é particular no sentido de esclarecer as coisas então agradecer o Júlio pela combatividade e pelo compromisso que ele demonstrou como presidente e fez com que a comissão também tivesse o compromisso de colocar como prioridade nossa esta questão até que saísse o relatório que nós devemos entregar final de setembro no máximo até o fim da primeira quinzena de outubro mas vamos tentar aí no final de setembro início de outubro apresentar o relatório final e de fato nós demos o melhor de nós nesse trabalho e colocamos como prioridade apesar de vocês verem que as coisas em Brasília não estão fáceis cada dia uma surpresa problemas de toda a ordem mas nós colocamos para nós mesmos e para vocês que este tinha que ser um assunto prioritário que mesmo que não fosse na imprensa seria para nós e por isso nós quisemos terminar aqui hoje também na Assembleia Legislativa porque também foi esse o compromisso que a CPI teve aqui então agradecer ao presidente da CPI Gustavo Valadares que também nos auxiliou nesse trabalho e notadamente também ao nosso relator André Quintão parabenizável André estou aqui com o relatório já estou lendo não ele todo aqui tem a síntese do relatório que nós estamos com ele vai nos ajudar com certeza e muito principalmente nas recomendações a gente fez várias reuniões conjunto agradecer também a Beatriz Siqueira pelo trabalho militante que teve de acolher também as pessoas através da Comissão de Direitos Humanos que foi muito importante dar a solidariedade a dor que as pessoas sentem e a Bia fez isso com maestria e com a sensibilidade que tem também as mulheres às vezes muito mais do que nós homens então ela teve um papel também fundamental como mulher como companheira nesse debate que tivemos então agradecer muito ao André e à Bia viu André parabéns aí pelo trabalho quis o destino que eu fosse relator pela segunda vez destes crimes cometidos pela Vale a primeira vez em Mariana eu era deputado de Sandoval e fui o relator da comissão especial que analisou o caso de Mariana fizemos o relatório indiciamos pessoas e infelizmente repetiu-se a questão em Brumadinho infelizmente não esperava ser deputado federal e ter que também ser relator de um outro crime da Vale e o André colocou muito bem porque que é crime foi em Mariana porque lá já haviam sinais de rompimento e eles continuaram a querer o lucro apesar das sinalizações que a prova barragem já dava daquilo que podia acontecer e o André agora colocou muito bem aqui no relatório o porquê que nós deduzimos que é crime não é apenas porque queremos dizer que é crime é porque de fato era há provas concretas de que a Vale e a Tuvisud sabiam que essa possibilidade era iminente pelo menos desde 2017 que eles tinham consciência dos problemas que aquela barragem apresentava eu costumo dizer que a barragem já estava doente dava sinais de que podia sim fazer o seu rompimento e uma tragédia então é claro que esses indiciamentos etc nós vamos também colocá-los durante o relatório que vamos fazer hoje aqui foi muito importante que vocês viessem olha a importância de terminar o nosso trabalho de audiência pública com mil pessoas aqui na Assembleia Legislativa demonstrando que para a sociedade mineira este assunto não está encerrado pelo contrário isso tem que ser assunto de sempre e permanente e nós vamos combinar o relatório do André com o relatório da CPI da Assembleia com o que nós vamos fazer para criar um fórum permanente para cuidar dessas questões analisar verificar se as recomendações foram cumpridas ou não e a Assembleia Legislativa vai ser fundamental nesse procedimento então vamos trabalhar para esse fórum permanente hoje aqui trouxeram também outros elementos que a gente pode acrescentar essa questão Juscelino que o MAB trouxe do Tribunal de Justiça olha um absurdo porque nós tivemos dificuldade em Mariana na época com juiz de primeira instância agora não estamos tendo mas o Tribunal de Justiça vem e desfaz aquilo que a justiça no local está melhorando do ponto de vista de atender aquilo que a comunidade passa para o juiz nós não podemos permitir que haja um retrocesso na segunda instância no Tribunal de Justiça então esse é um assunto que nós com certeza temos que tratar a Carolina citou aqui a história daqueles dois bebês e a Vale dizendo que não tem que indenizar porque não se sabe se os bebês iam nascer olha que absurdo o negócio desse é de uma ausência de sentimento é a expressão do pedantismo e do lucro que a Vale não abandona é impressionante como depois de dois crimes ela não abandona o modus operandi de apenas querer lucro e desprezar as pessoas foi muito importante que a gente visse isso como todos os depoimentos aqui e por fim uma questão fundamental uma questão muito importante que é como fazer para que a Vale sinta também no bolso os problemas que ela traz para o meio ambiente para o nosso povo nós vamos discutir com muito carinho o que pode entrar no relatório do ponto de vista da concessão de lavras da Vale essa concessão não pode ser permanente e um cheque em branco se ela errou do jeito que errou se ela cometeu crimes ela não pode continuar com a concessão como se nada tivesse acontecido e isso é papel da CPI federal analisar o que pode ser feito o que a Agência Nacional de Mineração pode fazer num momento como esse nós vamos estudar isso com muito carinho para que esse assunto seja abordado mas esta concessão não pode simplesmente ser considerada como fato para sempre e independente daquilo que a empresa faz quando ela comete dois crimes no mínimo isso está em cheque e nós vamos examinar como fazer além da questão da lava há de se entrar também numa discussão do que que é esse modelo para Minas Gerais de mineração privada porque desde que privatizou-se a Vale do Rio Doce Minas Gerais parou de ter recurso também vai estar no nosso relatório reforçar o fim da lei Candir que já apresentamos como proposta da nossa comissão além para o João lembrar bem dos projetos de lei que estão no Senado notadamente o projeto que protege os atingidos de barragem determina quem são os atingidos e cria a política nacional de barragem já aprovado na Câmara e que nós já fomos até o Senado conversamos com o relator que é o senador Carlos Viana vamos buscar apressar isso no Senado para que esse projeto também seja aprovado mas que também seja verificado um outro projeto legislativo que foi apresentado com mais de 171 assinaturas e que propõe uma discussão no Brasil de um plebiscito sobre a privatização da Vale do setor minerário no Brasil para se discutir se é válido ou não esse modelo de privatização que nós tivemos em Minas onde o minério foi todo para fora nós não tínhamos arrecadação o Estado falido acabando e eles não cuidaram do minério do ponto de vista estratégico do Estado crescer de ter industrialização de ter emprego de ter cuidado com o meio ambiente de segurança para as pessoas não só valeu o lucro foi isso afinal de contas que nós vimos o processo de privatização de lá para cá como esse é um assunto que está também em voga no Brasil para outros temas como petróleo energia elétrica eu acho que a nossa CPI pode contribuir também para fazer esse debate na Câmara Federal na Câmara de Deputados em relação a este outro modelo de privatização que está sendo proposto também isso a gente vai querer levar no nosso relatório sem querer adiantar questões que estarão no relatório eu queria tranquilizá-los neste aspecto tudo aquilo que vocês expressaram aqui é também sentimento nosso nós vamos fazer um relatório como nós garantimos para vocês tanto a Sembria Legislativa quanto a Câmara de Deputados nossas CPIs não darão como já não deu aqui a Sembria Legislativa a nossa também não vai dar em pizza pelo contrário nós vamos fazer todas as recomendações e vamos continuar a pressão política e justa suas e nossas para que a justiça também faça justiça para que essas pessoas sejam punidas e para que principalmente as empresas sejam punidas pelo tipo de capitalismo que elas exerceram aqui completamente selvagem completamente desligada dos interesses do meio ambiente das pessoas então muito obrigado pela vinda de vocês a gente agradece a garra de vocês porque nós só podemos mudar o Brasil a partir da militância e do entendimento e da unidade da população muito obrigado estamos juntos e quero também fazer um convite para que vocês estejam lá em Brasília no dia da leitura e aprovação do nosso relatório para que vocês testemunhem isso que falamos aqui e possam prestigiar e que o relatório sirva também de pressão política para frente muito obrigado pessoal e que a gente um tuc tax tuc 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto